Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. É, do meu lado aqui tá o Monarcão. E aí, galera? E, bom, antes da gente começar, eu queria mandar um salve aí pros nossos patrocinadores, começando pela EasyTleg, que é um serviço de melhoramento de conexão pros jogos. Então, se você tem lag, se você perde o pacote, se você quer se conectar a algum jogo de outro servidor em outro país, é a EasyTleg que vai resolver o seu problema. Clica aqui no link da descrição e você consegue experimentar por três dias sem nem colocar o cartão de crédito, cara. É incrível isso daí. É bom que você não tem como você esquecer e tirar o cartão e acabar pagando sem querer. Então, você testa se funcionar, daí você assina e aí você coloca o seu cartão de crédito e vai salvar a sua vida. Beleza? Um outro patrocinador que a gente tem é a Edifier, que é quem fornece esses fones pra gente. A gente tá usando aqui como retorno. E eles trabalham, eles têm um monte de equipamento de som, cara. O Jean, inclusive, tem um monitor de áudio pra ele editar vídeo, não sei o quê. É, eles têm tudo. Tem coisa gamer também. Gamer, tem aqueles podzinhos, Bluetooth. É, Bluetooth. Muito legal. E se você estiver procurando algum equipamento de som, dá uma olhada na loja deles também, edifier.com.br. E usa o cupom FLOW pra ganhar 5% de desconto e é bom que a gente ganha a merca também. Demorou? E, ó, faz parte disso. Exato. Os nossos convidados ganham um fonezinho, ó. Cara, obrigado. Sensacional. Eu vou falar o nome aqui. Edifier. A Edifier. A Edifier, eu quero patrocínio. O cara vai vir aqui pra pedir. O cara rouba os patrocínios. Não, brincadeira. Não, não. Pode patrocinar ele. Sai o patrocínio do fone. Deixa só o fone não acabar, né? O cara tem 9 patrocinadores. Queria agradecer o Hobbit. O cara começa a falar uns bagulhos. Então, é, muito obrigado aí, pessoalzinho da Edifier. Queria mandar um beijo também pros nossos apoiadores de pessoa física, aí que fazem parte do nosso programa de apoiadores aí no Apoia-se. Pros subs da Twitch também, muito obrigado. E queria lembrá-los que existe um canal chamado Corte do Flow, que tá desmonetizado ainda porque o YouTube não quer, né? É. Então, mas se você quiser assistir aí os melhores pedacinhos do Flow, do Planeta Terra, é no canal Corte do Flow, com o que é produzido e não é editado, mas é produzido e comandado pelo Giazão, né? É isso. É isso. Salve pro Perseu e pro Castelinho daí, ó. A qualidade lá no teto, tá ligado? O único, o único. O único. E tem também o Instagram lá, né, cara? Que a gente já conseguiu o rastro pra cima, né? Conseguiu, conseguiu. Tá quase dobrando o seguidor. É, tamo com 20 mil seguidores. Caralho, 20 mil seguidores no Instagram pra ver foto repetida. Tá ligado? É, só foto repetida. Segue paniquete, pô. É a mesma coisa. Tão tão certo, tão fazendo bem. É isso, né? Foto repetida. É sempre foto naquela parede ali, cara. É, croma. Então ela vai continuar com você já já. Faz um croma e vai mudando. Veneza. Verdade, é sério. Vamos lá, não. Quando a gente for pra um estúdiozinho maior, vamos ter uma sala de croma. Veneza. Inclusive, tá com o Maurício Meirelles aqui. Tudo bem, gente? Eu tô me sentindo meio, parece que uma investigação, cara, da FBI. Por quê, cara? Tem uma cortina aqui, quatro câmeras. Eu sei onde tá o Bin Laden. É uma coisa meio estranha. Quem que é o Good Cop e o Bad Cop aqui? Eu sou o Good Cop, eu acho. Ah, eu sou o Good Cop. Eu acho que o Bad Cop... É. Eles são o Bad Cop. Pode ser. Queria agradecer também o pessoal da Cooper Alcool. Esse tem que ir atrás desse patrocínio. Esse é o melhor patrocínio nesse momento. Esse daqui, ó. Cooper Alcool, obrigado. Que é quem permite que o flow exista nesse momento, né? Eles não precisam patrocinar, né? É, tem isso. Eles já criaram um negócio chamado Corona Vida. Imagina. Foi a Cooper Alcool. Teoria das cozinhações. A gente tem uma parceria com a... Inclusive, vamos usar aqui. Vou colocar álcool na minha mão. Maurício não está em risco de pegar Corona. Nós todos ficamos afastados dele seis metros. Sim. Inclusive, a gente trocou... Sério mesmo, isso aí. A gente trocou essa espuminha do microfone ontem. Ontem e hoje apareceu um chinês aqui. De manhã. Que canta ópera. Caralho, xenófobo, mané. Falou em chinês já. Não, mas começou ali. Caralho. Começou na... Não, você é xenófobo, cara. Cara, é muito bom. Fudeu. Chinês, tamo junto, pastel. Seguinte, é... O cara piora, né? O cara vai tentar ajudar. Não, eu não sou xenófobo. Chinês. Não é, nem é. O cara erra mais ainda. Cara, eu queria agradecer o convite. Porque, deixando claro, assim, eu não tô saindo de casa, obviamente, tá tendo essa quarentena. Nem a gente. É, mas assim, cara, eu tô num nível que eu não tô aguentando mais minha vida. Tá insuportável. Tipo, vale a pena arriscar uma hora por semana, é a dica que eu dou, de você ter um coronavírus do que você ter um tédio de 24 horas. Pô. É um game legal, assim. É um pra mil horas. Vou tentar passar esse dia sem pegar corona. É. Me arriscando. Essa semana, toda semana, você tem que ter uma hora do seu dia que se arrisca um corona. Sim. Se não, você morre. Pô. Eu tava em casa de saco cheio. Morre aqui, né? Na cabeça. Eu tava maluco, assim. Inclusive, se me chamassem pra outras coisas, eu também iria. Fica a dica aí. Opa, chama. É, não. Vamos, sei lá, sauna gay, vamos enfiar tudo em você. Ah, cara, uma horinha. Vamos lá. Eu não tô aguentando minha vida. E aí, é... Só pra deixar claro. Eu vim pra cá, a gente vai ficar essas duas horas e tá sendo uma benção pra mim, porque eu tô na quarentena maluca, louco, desesperado. Será que a galera acha que essa quarentena é todo mundo em casa 24 horas por dia? Não é possível, né? Mas meio que, pelo que eu tô entendendo, meio que tem que ser daqui a pouco, né? Vai acabar acontecendo isso. Cara, eu acho que só tem que ser isso se a gente chegar no modo Itália. Quando tiver gente morrendo na rua, tá ligado? Mas você acha que não chega pelos números que estão... Cara, eu acho que chega, ainda mais com o Bolsonaro falando, ô galera, sai pra rua, faz festa, tá ok? Por isso que eu faço questão de falar, não recomendo saírem da rua. Mas você saiu uma hora por semana. Aí você faz a sua merda, vai lá, pega teu cachorro. Eu acho assim, não dá pra você... Pra você não chegar no nível da Itália, que é a cagada, que eu acho que a gente tá pra chegar, eu acho que o grande lance é a gente tomar muito cuidado agora, né? Sim, sim. Ouvindo as recomendações e tudo mais. É. Lá nos Estados Unidos tá tendo uma quarentena forte. Nova York tá pesado. Inclusive, tá tendo mais de mil mortes por dia lá já. Sim. E o que eu sei de lá é que, tipo, eles têm que ficar em casa, mas eles podem sair pra caminhar, tá ligado? Sim, sim. Você pode ir no mercado. Eu acho que o negócio, o mais importante nessa situação não se expor a multidões, a galera, a situação de proximidade, Mas a teoria, eu acho assim, por a gente ter uma sociedade de imbecis, incluso, ok? Todos nós, assim. É uma sociedade imbecil, a gente tem que ter regras rígidas pra coisas darem certo, às vezes. Quanto mais imbecil é o lugar, mais a gente tem que ter regras rígidas. É, eu concordo com você. Eu juro, na Noruega quase não tem semáforo, porque o cara tem uma noção que ele vem aqui, o outro para. Aqui no Brasil, você tem uma placa, não minge fora da latrina, tá escrito essa merda. Os caras mija na placa e... Os caras mija na placa, limpa o pau com a placa, caga, não é pra mijar, então eu vou cagar. Aí tem uma nova regra, não cague e não minge. Então você tem que falar, ninguém sai, entendeu? Só que a gente sabe que dá pra ser um pouquinho assim. É, claro, é que eu tenho que também preocupar com a estado mental mesmo da galera, tipo, porque tem um limite que o ser humano suporta mesmo, acho que ninguém suporta não sair pra fazer exercício. O limite é 17 anos de casamento. Esse é o limite em uma criança de dois anos de idade. Tá casado a 17 anos? Tô a 17 anos. só consegui, ficou 15 sem ter uma criança, tá, parabéns, cara. Pô, mandei bem zaço, né? Porra! É que a gente era muito moleque, assim, cara, 20 anos. A gente separou já, idas e vindas também, acho que isso acaba contribuindo também pra ficar mais tempo. Mas, sim, fiquei 15 anos enrolando pra não ter um filho. Ah, mas quantos anos você teve o seu filho? O Gabriel eu tive há dois anos atrás, eu tava com 34. Dois anos atrás, ele não, 33, 34. É cedo. É cedo, é cedo. Só que eu não queria ser aqueles caras que tem filho com 19, sabe? Não, eu acho que isso é o pior mesmo. É tatua, depois de 10, você tem que tatuar o nome do seu filho, você não aguenta mais ser jovem com filho, tem que provar que você tem. Sim. É isso. É, deve ser uma... Até porque a estrutura financeira sua vai pro caralho, né? Você tem filho jovem, né? É, mas... A lógica do ser jovem é, mano, se mata de trabalhar pra você ter dinheiro pra ter filho. É meio isso. Aí se você ter filho jovem é tipo, puta, se mata de trabalhar e se mata pra cuidar do seu filho ao mesmo tempo e você não vai ganhar tanto dinheiro e você se fudeu. Cara, mas ter filho é muito... Não sei, vocês têm filhos? Eu tenho, tenho duas. Duas com a idade delas? 7 e 5. Não é do caralho? Pra caralho, é melhor coisa que aconteceu na minha vida. É, às vezes eu acho que falar de filho, incentivar filho é tão perigoso quanto incentivar cocaína, assim, tipo, é... Galera, é muito legal ter filho. Façam! Amanhã, hein? Porque dia 9... Não é. Não dá pra você também... Você tem que falar os prós e os contras das paradas, assim. Mas eu confesso que tem um lado muito positivo de ter filho que é um negócio... Caralho, é um bagulho que você vê crescendo, cara, se desenvolve... Você vê a mente humana se desenvolvendo na tua frente. Você volta, teu ego acaba, você começa a ficar mais humano, sabe? Eu não sei, acho que... E qual que é o lado negativo? Ah, o lado negativo é isso que ele falou, cara, é a parte financeira, se você olhar pra esse caminho, o tempo, as coisas que você poderia estar fazendo sem filho, você acaba tendo... Mas ao mesmo tempo ele te equilibra, porque isso... As transas ficam mais rápidas. Não, isso daí fodeu, nem tem. É uma merda. Não dá pra transar ouvindo encontro com o Fátima, sabe assim? É umas merdas, se a criança... Você tá transando, é uma merda, você tá transando com a tua mulher e você olha pro lado e tem um brinquedo do teu filho, mano, o pau vai pra baixo, na hora, tem um brinquedo, é tipo... Ah, eu acho que eu ia superar isso. Hã? Eu acho que eu superaria. Não, muda, mas muda. Entendeu o que eu quero dizer? Eu sei, eu sei, eu entendo. Ele dá uma mudada, assim. É do caralho, é uma coisa muito legal e tem os lados ruins se você olhar a vida por esse lado do tipo de tempo, dinheiro, tem que reforçar que é uma decisão muito importante a ser tomada. É isso que eu tô falando. E deveria ser uma decisão. Por isso que eu falo, é igual droga nesse sentido, porque é uma decisão muito foda da tua vida. Vai mudar a tua vida por inteiro. Droga, você pode parar. Filho, você não pode falar, não quero mais. É, vou dar um tiro nele aqui. É, não é um bagulho assim, entendeu? Você tem que ter toda a noção do que essa droga vai trazer pra você. É. Cara, eu penso, eu penso quando... Eu quero ser pai, tá ligado? Eu queria meio que, tipo, ser o guia, ser o apokedex do moleque, tá ligado? É isso é do caralho. É, eu queria, tipo, porque eu sinto que meus pais, eles trabalhavam muito, tá ligado? Então eu não tinha muito... Eles não tiveram tempo pra ser minha apokedex, tá ligado? Isso me fez falta, de certa forma. E eu tenho essa pira que eu quero ter um filho pra ser apokedex dele. Isso é muito bom, cara. É. A forma mais nerd que eu ouvi alguém falar sobre ter uma... O que é paternidade pra você? Sabe o Naruto? Eu sou apokedex. Caralho. É porque pra mim a pokedex faz sentido que... Ô, velho, você tem que criar um programa disso. Você resolveu os problemas do mundo através de temas nerds. Vai conversar com uma galerinha nova ali, né? O que você acha do coronavírus? O coronavírus é igual... Um debuff ali. Exato. Sabe quando você tá jogando MMORPG, então pega um poison e fica... É. Vamos ter que ficar 14 turnos em casa. É isso aí. Isso é o coronavírus. Os caras, caralho, agora eu perdi. Agora... Eu, na verdade, eu acho que isso é realmente importante, porque eu acho que a galera mais nova hoje em dia, porque os mais velhos, assim, a galera com 50, eles não viveram... Eles não... Se eu falar o que é noob pra eles... Você sabe o que é noob? Noob eu sei. É o cara que não sabe jogar as paradas. Você sabe. Você tem 36, né? Você falou 36 anos. Você é um cara jovem. O quê? Você é um cara jovem. Não sou. Vocês dois são velhos, no grande esquema da vida, mas também no grande esquema da vida vocês não vão morrer de corona. Então vocês não estão tão velhos assim. É, mas a gente tá na fase mais confusa, porque a gente não sabe ao certo o que que é legal. Porque a gente é aqueles caras que querem render na balada e vai de boné, só que a gente tem 36 anos. Entendi. Não dá mais pra usar boné. A gente usa gíria, a galera fala, para, você tem 36 anos. Ao mesmo tempo, a gente também não é velho, que o velho já entende o que é ser velho. A gente tá meio tipo, não, a gente é jovem. Ao mesmo tempo, a gente é jovem e fala, não, a gente é meio velho. É uma bosta ser isso. Mas será que existe isso? Existe o... Ah, você tem que se adequar à sua idade? Não, não se adequar, mas você se sente meio, puta, que bosta. Tem coisas que realmente a idade faz se adequar dentro de você mesmo, né? Por causa da idade. É, mas sabe o que é engraçado? Tipo assim, eu sou comediante há 15 anos, eu faço comédia, e eu fiz um negócio chamado Web Bullying, que me deixou muito conhecido. Que é basicamente, eu acho que, não sei se vocês conhecem. Eu conheço, achei alguns. Que eu entro na rede social do... A gente tava falando isso antes. Sim, sim. Que eu entro na rede social do cara, pra quem não conhece. Eu entro na rede social do cara, eu que tomo conta do Instagram. Essa merda me bombou. É engraçado pra caralho, eu gosto, é bobo, é zoeira. É um formato bom, ótimo. Adoro. Mas eu também sou um cara que tem um filho, que tem umas filosofias, que quer bater papo, e a galera quer ver esse lado só bobo. E aí é natural que você comece a falar, peraí, 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 eu adoro fazer isso. Mas vai chegar um momento que não vai ser legal eu estar fazendo isso. Eu quero fazer outra coisa também. Pra você, né? Pra mim. Sim. Sabe quando você vê o Backstreet Boys gordaça cantando aquela... Você fala, mano, você tem 50 anos, para, tá uma puta banha, não tá mais legal. Você fica meio assim, sabe? Mas que é legal eles dançarem. Essa pessoa não conseguiu viver aquilo quando era jovem. Será que é isso? Eu não sei, cara. O que faz a pessoa querer ser jovem pra sempre? Eu acho que a pessoa não quer ser jovem pra sempre. Ela quer ter partes jovens pra sempre. Entendi. Eu acho que essa é a diferença. É ruim isso. É ruim essa ameaça gorda. Se ele for um imbecil com o filho dele, ele perde o filho, velho. Verdade. Então você não pode ser uma criança o tempo todo. Claro, claro, claro. Eu vou dar um exemplo básico. Você tá fazendo feijão. Eu descobri que eu tô maduro agora que eu aprendi a fazer feijão. Olha isso, mano. Eu tinha medo da panela de pressão. Porra, então eu ainda não tô maduro. Então, mas o amadurecimento é no feijão, mano. Eu tava falando até isso pra Emily. Mano, a gente aprendeu a fazer feijão nessa quarentena, né? Porque eu falava, mano, eu tinha medo dessa porra. Eu ia pro miojo. Muito mais fácil. Muito mais juvenil. Só que chega um momento que você fala, velho, eu preciso aprender a fazer essa porra, velho. Aí você começa. E outra. E aí o que eu tava falando? Você não pode ser um retardado fazendo feijão. Você não pode tomar um MD. Fala, vou ligar uma panela de pressão agora. Nunca mais eu vou dormir. Você não pode fazer isso. Você tem que ter uma responsabilidade. Ligar o MD. Entendeu? Eu não sei como é o MD ainda. Eu sei. Ô Maurício, só uma coisa. O braço aqui, você pode levar pra onde for o mic, tá? Não sei se tá muito confortável. O cara é muito ruim de comunicação. Não, é só pra tu saber, né? Beleza. É muito ruim. Tipo o Steven Tyler. O que que tem o Steven Tyler? Vocalizador Smith. Mas o que que tem? Ele vai levando a porra do pedestal pra onde ele vai. É, esse aqui tem... É que esse microfone, a gente deixa ele muito... Muito sensível. Não, muito pouco sensível, né? Por causa... Ah, é com essas porra. Opa. Boa. Agradecer a Estela Artuá, meu grande... Imagina, o cara tem um amigo. A Estela se deu bem, né, mano? Não tem mais o Corona aí com o Petinho. É a Heineken. Caralho, pois é, esse lance do... É a Heineken. Esse lance do Corona ainda fudeu até a cerveja por causa do nome. Cara, isso é muita sacanagem. Eu vi a notícia, eles pararam, mano. Fecharam a fábrica, pararam de produzir. Sério. Não tem mais Corona. Será que o cara não tava meio... Mano, é maravilhoso. Mano, é muito escroto isso. O cara pode fuder uma empresa. Olha isso. O que ele decidiu foi o homem que botou a porra do nome do... Ah, mas foi o acaso, né? Cara, mas é um cientista que não tem nenhuma noção. O cara que deu esse nome, ele não pensou nas possibilidades de dar merda. É. Ele falou... É tipo assim, qual o nome desse vírus? McDonald's. Vírus chama-se McDonald's. E foda-se. Se ele quisesse, né? Os cientistas são os poderes, né? É isso? A empresa eu vou destruir hoje. Quem que fala mal da ciência? Deixa eu ver. É. Nossa, pegar um cara político, né? Imagina. Cara, cientistas. Aí a dica. É um cientista que fala, mano... Peraí, deixa eu ver. A Havan fala que não existe ciência? É. Ah, então peraí. O nome desse vírus é Havan. O vírus Havan. Acabou. Ele acaba uma empresa. Todas as lojas da Havan. Eu ouço o corona, cara. Eu só consigo pensar em... This is the rhythm of the night. Ele fudeu essa mulher. Imagina. Ele odeia essa mulher, na verdade. Não é que ele odiava a cerveja. Ele fala, mano, essa mina eu não aguento. Durante anos, eu tava estudando ciência, o meu amigo do quarto ficava ouvindo essa filha da puta cantando. Eu vou fuder ela um dia. Espera eu ser foda. Eu vou fuder essa coisa. É um super gênio do mal com um objetivo tosco, tá ligado? Você pôr pra caralho. O cara tem um puta poder. O que você vai fazer, cara? Eu vou zoar a série Breaking Bad. Vai limpar no cu. Sério mesmo o que você tá usando? Ah, vou dedicar a minha vida. Não, mas corona é por causa... Tinha uma coroa, né? A ideia do nome é porque o vírus, ele... Ah, ele é cheio de... Ele é uma coroa. Entendi. Aí virou corona. Mas por que não, sei lá, como é que é coroa em inglês? Em aramaico? Por que tem que ser o nome da porra? É, né? Por que tem que ser espanhol? Eu queria estar na... Sei lá, na sala do cara quando ele começasse a receber as notícias. Ó, as vendas caíram 80% aqui porque é causa do corona. Imagina a cara dele, que engraçado. É, tipo, ele... Você vê que esse cara deve ser, tipo, puta, bilionário, foda, com um milhão de marca de cerveja e vai falar... Sim, mas ele vai fazer, obviamente, agora uma... Rebranding. É, o rebranding. É que acabou. Ele vai chegar e vai voltar com o nome... Ele só tá esperando... Rainha. Não. Ele é gênio. Ele só tá esperando acabar... Quem vai criar a vacina? Vai ser um cara chamado Regis. Aham. O nome da cerveja vai ser Regis. Boa. Porque ele vai, entendeu? Vai associar a cura. Caralho, essa cerveja que curou o corona. Aí todo mundo vai beber Regis. Pior que com esse lance do corona aí... Galera fazendo meme, colocando as outras cervejas com mais carazinha do lado da... É. Pessoal se aproveita. Vou falar. É uma pandemia. Tem nego morrendo. Tá foda. Velho, caralho, pra estar aqui. Uma situação. Mas os memes são muito engraçados. A gente tá numa era muito boa. Eu fico imaginando se a gente tivesse na internet, na época da Segunda Guerra Mundial, quantidade de zoeira que Hitler teria, velho. Verdade, né? Aquele bigodinho, mano. Aquele mustaixo é... Mano, ele ia zoar pra caralho. Eu acho que se existisse internet naquelas épocas, não teria guerra. Porque o cara ia falar, mano, eu tô sendo muito zoado. Eu vou sair. Só parar. É, cara. O cara ia ficar humilhado em público. Caralho, vocês viram aquele meme do Hitler, cara? O cara comendo o cu do Hitler. Mano, não dá pra ficar, não, velho. Não vamos pra Rússia, não, galera. Volta. Sabe assim? É. Mas esse cara... Pior que naquela época o cara ia mandar matar. Só aí, foda-se. O cara que fez o desenho. É, não sei. É que hoje tá mais, digamos... Hoje a gente não pode mandar matar as pessoas mais. Mas já tá chato o mundo. Não pode nem matar o mundo. Eu tava vendo... Uma vez eu fui no... O cara tá rindo pra caramba. O que foi? Nada. A gente só tá rindo. Eu falei muita bosta? Não, não, não. Só tá sendo engraçado. Ah, tá. Foi mal. Foi mal. Os caras são uns idiomas. É, nós. Amei os caras. Deixa eu falar. Mas eu tava uma vez... Eu fui naquele programa... Qual é o programa do Galvão Bueno lá? Bem Amigos? Bem Amigos. Me chamaram pra ir assim que acabou a Copa, né? E aí tava uma bancada lá. Uma icon. Jogadores que jogaram a Copa e tal. E aí, em um determinado momento, eu faço uma pergunta que é muito imbecil, mas aí todo mundo responde não, 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 não. E só o Belete responde sim. E a pergunta que eu fiz foi... Pessoal, você não acha que esse negócio de rede social acaba atrapalhando a seleção por causa dos memes e tal? Aí o Maico falou, não, isso não, isso não. Aí o Belete, que é meio... Eu entrevistei o Belete, inclusive, no meu canal. Ele chega e fala assim, isso atrapalha. Aí eu falo, caralho... Aí o Galvão... Não, o Kleber Machado, né? Dá ouvidos ali. Por que atrapalha? Ele fala, porque o jogador, quando ele sai do campo, a primeira coisa que ele faz é ele abrir o celular. E aí ele vê os grupos dos amigos dele fazendo o meme dele. É desmoralizar o cara mesmo, assim. Então o cara começa a pensar, putz, eu tô caindo muito e já estão fazendo o meme meu. Eu não vou cair mais. Então ele entra de um jeito na bola que... Então você consegue, em real time, fuder totalmente a performance de qualquer coisa. É muito mais invasivo, né? Sacou? E, óbvio... Aí você vai começar a pensar assim, um time europeu, como a França, sei lá, eu, é mais frio do que um time latino, como o Brasil, que é vaidoso, status e o caralho. Você começa... Tipo, é mais fácil um time europeu frio pra caralho, como a, sei lá, Noruega, olhar um meme e falar fuck e cagar pra isso, do que um brasileiro. Sim. Que tá preocupado com números, status e o caralho. Então já tá... Entendeu? Faz sentido. Faz total sentido, na verdade. Porra, o Cristiano Ronaldo fica durante o jogo se olhando e arrumando cabelo, pô. Porra, velho. Quer mais do que isso? O cara tem uma competição... E o Cristiano Ronaldo só é foda, na minha opinião, porque tem o Messi também. Porque ele quer ser foda. Ele quer ser foda. Ah, entendi. Quero ser muito foda. Quero ser muito foda. Ele se alimenta de quão foda o Messi é. Sim, é o Batman e o Coringa. Claro. Entendi, caralho. Não pensei pra... Mas sempre é isso. Sempre quando você tem um concorrente à sua altura, você é muito foda. É, isso é bom, né? E a competição é bom, né, cara? É uma competição saudável, né? Foda é você... O Messi chegar e botar uma taxinha pro Cristiano Ronaldo pula... Ele fez isso? Não, não. Ah, não. Ele fez... Ah, vai saber. Imagina. Ele pegou o carro, o cara é corrida maluca. Imagina as pegadinhas. Enfim, os superstars... Colocou uma bigorna pra cima da porta, né? Pintou um túnel na pedra pro Cristiano Ronaldo. Na hora do gol, o Cristiano Ronaldo bateu, velho. Ah, isso seria engraçado. Eu queria que tivesse que ser bom, isso é bom. Caralho, vocês são muito idiotas. Que loucura. Pessoal que tá assistindo, eu peço desculpas. Assim, eu não paro de falar. É uma merda minha. É por isso que é bom. Eu faço uma hora e meia de stand-up, velho. Eu fico falando merda. Você dá tema, eu vou falando merda. Sim. Cara, por isso que eu tava falando. Mano, você tinha que fazer um podcast tipo esse assim, mano. Trazer uns caras... Porque você já faz isso no seu canal. Mas não num formato... De trocar ideia? Não, de... É. Eu assisti o negócio do Nando Moura ali. Sim. Foi trocar ideia. É, mas... Você tava perguntando, né? Mas é que o Nando Moura também, a gente teve... Não é, eu vou dizer esse problema, mas a gente sentiu isso aqui no Flow também. Não foi tanto uma conversa com o Nando Moura. Foi mais... Ele tinha muita coisa pra falar dentro do peito dele. E eu acho que era o momento dele falar, sabe? É... Mas eu acho que... Mas eu senti que pra você não tinha aquelas regras de como deve ser... Não, eu não tenho. Eu não tenho nenhuma regra. Então... Eu vou falar. Eu tenho um podcast que... Aliás, obrigado mais uma vez por vocês estarem cedendo espaço. Não, porque é tipo... Eu escuto vocês por causa do Petri, cara. O Petri, que é um cara que me colocou no mundo do podcast. Veio quatro vezes aqui já. Ah, porque rende, né, cara? Ah, o Petri é muito bom. O Petri é muito parecido comigo nessas coisas de falar merda, teorias. A gente se deu muito bem, assim. Só que o Petri se odeia um pouco mais. Ah, sim. É. Mas eu... Mas assim, cara, eu fico feliz em ter mudado um pouco isso nele, assim. Porque eu botei ele pra fazer show. Sim. Eu acho que ele tá mais mudado. Eu acho que ele não tá mais nessa vibe, assim. É, ele é puta cara criativo, cara. Ele tem que subir no palco e parar de ódio. Eu já falei isso pra ele. Ele tinha muito ódio. Mas ele descobriu que o ódio nada mais do que um sentimento que não vai te levar a lugar nenhum, velho. É, ele pode levar. Não, cara, mas ele vai te levar pra um lugar ruim, cara. Depende. Eu acho, cara. É que tem certas coisas que não tem como não sentir ódio, né? Puta, mas eu acho que é diferente de você ódio e raiva. É, raiva. Talvez raiva seja motivação. Raiva te motiva. Ódio é foda, cara. Porque raiva, assim, tô gordo. Tô com raiva do meu corpo. Agora, se eu tiver ódio do meu corpo, eu vou foder mais ainda o meu corpo. Faz sentido, faz sentido. O ódio é um sentimento muito... Ele te descataliza, né, cara? A raiva te movimenta. O ódio... Mano, eu odeio esse cara. Então mata. Eu tenho raiva desse cara. Por quê? Porque eu vou ser melhor do que ele. É, sim. Sei lá. Então é realmente... Mas eu acho que a raiva realmente é um... Não, é um catalisador. Com certeza. A raiva é um catalisador. Eu fumo maconha. E eu sinto que às vezes eu perco um pouco da minha raiva por causa que eu fumo muita maconha, tá ligado? Sim, aí você fica mais... E eu acho que isso me atrapalha. Às vezes eu precisava ser um pouco mais... E eu não sou porque eu tô chapadão, tá ligado? Você não pode fazer uma obra fumado. É... Porque o cara vai tá fudendo o seu sintéco e você... Não, tá de boa. Não pode. Você tem que falar, caralho, não. É, em algum momento você não tem que fazer isso. Sim, sim. Puta exemplo. Adorei esse exemplo. Pera. O cara tá falando umas merdas, é muito sem noção. E aí eu tenho um podcast que eu tava falando, que o Petri me colocou, que é o Maurício Maurício Meirelles, com dois L's, podcast. Aham. Só que esse podcast, ele é totalmente diferente de tudo que eu faço. Explico. Eu sou o cara da comédia. Então eu quero render. Hoje, por exemplo, cinco e meia, eu vou fazer aula online de fit dance, de pós-parto. Eu e a menina do Corona. Caraca, você tá nessa fase de vida. De zoeira. Ah, de zoeira? É, de zoeira. Eu não sou, caralho, grávida. Mas assim... Ah, achei que é um negócio com sua esposa. Não, não, não. É pra zoar, né? Ah, entendi, entendi. Pra zoar total. A mulher vai falar, você é guerreira, eu sou. Essas merda. Vai ser engraçado. Tipo, eu faço sketch, webbullying, stand-up e tal. Sim. O meu podcast é o meu lado filósofo comigo. Uhum. Então ele virou uma terapia. O que que eu faço? Eu acabo o meu show, por exemplo. Começou o meu podcast no dia que eu fiz um show pra 1.500 pessoas em Recife. Uhum. E eu tava triste. Falei, caralho, por que que eu tô triste? Porra, 1.500 pessoas, Recife, velho. Tipo, não é minha casa. Puta lugar legal, tal, não sei o que. E vai ter uma frustração em mim, não sei porquê. Aí eu peguei o celular 4 e meia da manhã e comecei a gravar. E eu falei uma porrada de coisa, assim. Do tipo, porra, na verdade, os movimentos que eu crio pra mim estão dando... Comecei a filosofar, cara. E essa merda começou a, tipo, viralizar entre comediantes, né? Da bolha. Sim, sim. E um dia o Rick Bonadinho me ligou. Que é o maior produtor musical, tal. Ele falou, velho, eu escutei teu podcast em uma viagem inteira pra Los Angeles. Caralho, você me tocou muito. Eu comecei a entender. Eu falei, por que que eu toquei o cara? Porque ele é um cara que também ele assume fracasso. E aí eu comecei a falar só de lado do fracasso. Do tipo de assumir mesmo que eu, como comediante... Sim, também fracasso. Eu, como comediante, vou mal. Porque eu acho que, como eu tava falando pra você antes, o coaching, ele é um cara legal pra caralho. Cara, ele te movimenta, mas ele também não faz uma parada que é muito importante, que ele te falar da cagada que é você também estar na posição foda que você quer atingir. Ele não fala dos ônus. Ele só fala do tamanho do bônus. Só que o tamanho do bônus é o tamanho do seu ônus. Então, você tem que chegar pra um cara e falar assim, Pablo Vittar, você vai ser o maior artista trans do Brasil. Do caralho. Não, do caralho. Sei lá. Aí a pessoa vira. Só que você tem que falar pra ela, velho, quando cair essa merda, cuidado pra não se dar um tiro. Porque vai ser normal cair. Você já virou a pessoa foda. Só junte bastante grana até lá. É, mas ninguém fala essa parte. Porque, tipo, é uma parte que te machuca pra caralho, te angustia. Você tá ligado? E você nunca acredita nisso, de verdade. Porque você tá no auge da parada, quando é a primeira vez, você fala assim, caralho, cara, eu sou incrível. Olha isso, nossa, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Olha o futuro que eu vou ter, o caralho. E aí, da primeira porradinha, tu fala, ei. Ih, caralho. Será que eu tava do tipo? Caralho, eu sou um merda. Não gostam mais de mim? Como que eu faço agora pra você chegar ali de novo? Exato. Você tem que falar isso, por causa. E aí, meu podcast foi sobre isso. Eu comecei a falar sobre, tipo... E aí, o Rick Bonadio topou fazer uma primeira entrevista comigo um dia. E eu adorei, eu sou muito fã do cara. Eu gosto muito. Cara, criou Mamonas, acabou. Sim, sim. E aí, criou não, né? Ajudou a fazer Mamonas ser o que foi. Ajudou o Charlie Brown, as bandas que eu mais gostava, velho. Esse cara produzia. Tem um currículo aí, né? E virou, tipo, um cara que, sei lá, me escuta e tal, enfim. E aí, quando eu vejo ele, e eu entrevisto ele, e eu faço uma pergunta que eu falei, cara, essa pergunta é uma chave tão legal que é, onde você se sente um merda? Quando você fez a parada mais merda da tua vida? E ele fala. E ele fala uns negócios assim, cara, eu apostei no Rodolfo e ET. Ele começa a falar uns negócios que você começa a falar, mano... Caralho, é igual eu, só que em outra área. E aí, essa merda começou a ir pra caminho do tipo assim, pra um cara que é diretor de empresa. Que ele também pensa. É verdade, eu sou diretor de empresa. Eu tenho ego. Eu sou foda. Eu tenho carro. Mas, mano, eu sou frustradão. Eu queria ser guitarrista e não consegui ser. E não sei o quê. E você começa a entender que todo mundo tem esse lado meio bosta. Que é cômico. É engraçado pra caralho. Eu comecei a fazer um podcast disso. Pode ser cômico, né? Pode ser cômico. Pode ser triste. Pode ser... Mas é cômico, de certa forma. Melhor que seja... É também cômico e é uma maneira de se lidar com a parada. O sucesso não é engraçado. Essa é a questão. Pô, eu fui lá e com 22 anos eu virei o principal presidente da empresa. Não tem graça isso. Não, não é engraçado mesmo, não. Verdade. Aí, quando eu cheguei, cara, fiz tudo. Na hora que eu fui pegar o cargo, meu filho foi e entrou no meu lugar. Tu rir e falar, mano, que caralho... Caralho, como é? É engraçado, cara. Verdade, verdade. Quando os outros se fodem, é engraçado. É, cara, porque os outros se fodem, no fundo você ri do cara que se fode, porque você se identifica com os seus erros. Você fala, caralho, o Meirelles, que eu achava que era um cara milionário que faz show e come puta. Não, mano, ele é um bosta. É um paizão. Puta, é um puta tio gordo. Tá triste. O cara tá casado há 15 anos, cara. É um bosta. Essa é a graça, velho. Você não vai rir. Então, eu tô comendo agora a... Sei lá, a puliese, a minha mulher. Você fala, tá. Parabéns. Sua vida é melhor que a minha. Você fica puto com o cara. Agora você fala, mano, eu fui comer uma mina, era puta. Descobri depois de três anos que era um travesti. Você fala, caralho, o cara ficou casado. Como que ele ficou três anos? Com três anos. Sabe, tipo, é engraçado. É engraçado mesmo, caralho. O cara ficou três anos e não entendia por que a mulher dele só dava o cu, cara. É engraçado. Eu nunca vi ela de frente pelar. O fracasso é muito engraçado. Aí eu comecei a fazer essa porra. Filosofando e tal. Aí eu comecei a entrevistar gente. Eu comecei a entrevistar, tipo, sei lá, uma porrada de gente. O Ciro. Onde tem o podcast? Ele tá no YouTube também? Tá no Spotify. Maurício Meirelles, com dois L's. É o lado B da comédia o nome. E no YouTube tem o desencontro que eu tô começando a botar no canal. No podcast também. Que é o desencontro que eu fiz com o Nando Moura. Sim, sim. Que é meio isso. Que é bater papo sobre quem é você. É total o podcast, aquilo. É. É total o podcast. Por isso que eu... É. Eu acho que... É porque eu sinto que esse mercado de... De trazer pessoas pra conversar e ter essa rotatividade de convidados, não sei. É esse negócio que tem muito espaço ainda, tá ligado? Pois é, cara. Por exemplo, eu acho que do caralho vim aqui e você não me perguntar. Ih, como é que tá o show? Então. Foda-se. Eu acho que do caralho quando eu vou num lugar e ninguém me pergunta isso, entendeu? Porque eu quero falar de outra coisa, velho. Porque sempre te perguntam isso, não é? É, porque tipo, fica nessa merda. Eu acho muito legal falar de... Com o Nando Moura, no caso, eu falei de ele ser guitarrista frustrado. Muito legal esse assunto. Ele começa a dar umas teorias sobre isso e a gente dá risada junto. É mais legal do que... Pelo contrário, eu falei assim, fala o lado bom do Felipe Neto. Eu vi. Fala o lado bom do Rafinha. Muito melhor do que falar, e a treta com o Rafinha? Até quando? Claro. Chega, velho. Faz de outro lado. Eu acho que é legal ver ele falando de um lado bom e de outro. E aí você tá batendo papo, você não tá entrevistando, entendeu? Mas às vezes você tem convidado aqui que também não flui. Aí você tem que fazer pergunta pra puxar. É, esse é o problema. Tem uns caras que entram... Ou entram no modo, aqui é uma entrevista, eu vou só rebater, tá ligado? Você manda e rebata. Você manda e rebata. Você manda e rebata. Ou o cara entra no modo entertainer. Tipo, puta, tem que fazer render aqui. Aí começa a se empolgar. Não deixa rolar a conversa mesmo. Não deixa rolar a interação. Mas é que tem gente que não rola a conversa. Não adianta, cara. É, pode... Tem uns caras que vocês... É bom vocês estarem em dois, porque qualquer coisa vocês batem papo e o cara fica... Oh, legal, né? Oh, bacana. Essa é a vantagem de vocês estarem em dois. Pior que a gente é bonzinho, a gente fica sempre tentando trazer a pessoa pra parada. Mas já rolou uma vez aí que a gente passou com um cara... O cara basicamente falou aí, conversa aí rapidinho que eu vou resolver um problema aqui no meu celular. Conversa aí rapidinho. É? Essa frase é muito boa. Porque essa frase, se não tá num podcast, ela é muito arrogante, né? O cara tá num bar. Conversa aí rapidinho que eu vou, tipo... Ela é arrogante. Trabalhem. Trabalhem. Eu vou lá e já volto. Ela é arrogante em qualquer lugar. É arrogante em qualquer lugar. É uma puta frase. Faz as suas piadinhas aí. Sabe, tipo... Fica aí fazendo negócio, tem um negócio mais importante que fazer aqui. Faz a sua obturaçãozinha aí no dente que eu vou ali resolver um... Tipo, ao vivo num programa, é tipo... Sabe o que é maravilhoso? Não, não. Você pode desdenhar qualquer profissão. Vai, desativa essa bombinha aí que eu vou atender uma... Cara, você rebaixa o cara. De qualquer maneira. O cara vai te olhar, caralho. Caralho. Ô, 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 ô. O presidente do Banco Central, abaixa esses juros aí do canalinho aí. É que eu vou resolver. Não, porque você vai resolver algo que é mais importante do que isso. A questão é, o que que era isso? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. O que que ele foi ver? Ele foi postar um vídeo dele. Caralho. Caralho. Eu não sei quem é. Não sei. Eu tô assim, eu tô no escuro, criticando... Cara, isso é... Eu tô louco aqui, tô feliz. Outro projeto bom. É a gente julgar pessoas sem saber quem são elas. Você só dá as paradas que os caras fez. O que que você acha do cara que fez isso, isso, isso? Esse cara é o filho da puta. A gente tá falando agora do... Da sua mãe. É, da sua mãe. É. Você julgou a sua mãe, seu bosta. Verdade, é. Se você... Não, e esse cara que fez essa parada aí, tipo, não nada contra o cara. A gente conversa de vez em quando, tá ligado? Eu tenho muito algo contra. Hã? Você tem muito algo contra. Não, eu tenho nada contra, cara. A gente é amigo. A gente, às vezes, conversa. É tipo... Você faz o que o seu poteiro faz. Eu odeio esse filho da puta. Não, não odeio, não odeio, não odeio. É que foi esquisito. Foi esquisito. Foi escroto naquele momento. Mas, tipo, é que se a gente pegar pra analisar as pessoas pelos momentos de escrotice delas, a gente... Todo mundo é Hitler, né? Sim, sim. Então, é só isso que eu tô falando. Sim, sim, sim. Não tô falando que o cara é babaca. O cara... Não, mas eu não sei quem é, mas essa atitude foi babaca. Foi babaca. Eu tô falando. Eu não conheço. Ah, sim. É mais legal eu comentar, porque eu não sei quem é esse cara. Isso é legal. Isso é meu amigasso. Tô olhando e falando, Maurício, você tá me fudendo. Mas foi cagado o que ele fez. Mas era o comecinho do flow também. Tá. Sabe uma coisa que eu fiz uma vez no CQC, cara? A gente tá vivendo essa era muito de hater, né? E começou muito em 2014, eu acho. Conta das eleições da Dilma com a Aécio. Aquele momento, eu acho que foi onde a galera começou a falar que a internet estava pra todo mundo. Eu acho que o Odd sempre existia, aquela coisa que a gente tava falando. Só que a internet agora tá pra todo mundo. Então tá todo mundo falando mesmo. Eu odeio mesmo. Eu odeio, vai tomar no cu e tal. Quando você coloca a pessoa frente a frente, ela não odeia tanto assim. É. Um pouco. Não existe hater ao vivo. Ou se odeia, ela dá mais importância ao convívio social do que o ódio dela. Isso, isso. A maioria das pessoas assim. Nunca ninguém vem me falar assim, porra, mané, então é um merda, eu odeio. É, lógico. É mais fácil. Já aconteceu comigo uma vez. É? O cara falou, um moleque na BGS, eu fui e falei, pô, moleque, você tá parecendo um mendigo. Olha aí como você tá vestido, cara. Você era o maior youtuber de todos, cara. O que tá rolando, mano? Dá a volta por cima. Ninguém tá gostando. Ninguém tá gostando. É, ele pegou e foi embora. É, ele foi hater. Ele fez um era fã ao vivo. Ele nem tirou foto nem nada. Aí mandou essa. Caralho, é tipo um enviado. Não, é tipo, ele era fã. Só que ele era aqueles fã críticos, tá ligado? Quantos anos ele tinha? Ah, 14. Então, esse é o problema. É uma geração de pessoas que falam, é, é só falar na cara mesmo. Aí, gordão, tá foda, hein? E vai embora. Caralho, vai ser assim o futuro? É, eu falei, pô, um dia eu quero ser bonito igual você. Não, mas tava foda mesmo. Ele tinha razão. Não, mas é que eu tava realmente no modo... Eu não fui, eu não levei a mal. É porque eu tava no modo mendigão. Mas ele não falou hater. Ele não falou, seu trabalho é a pior coisa que já vi. Minha família, eu te odeio. Filha da puta, quero que você morra. Isso é hater. Isso é hater? Não, 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 verdade, verdade. Até ele, se o Bobiá, ele queria falar isso. E o máximo que ele conseguiu foi, ô, tá feio, hein? É, o pior que eu acho que ele não queria. Ele desejou um câncer, mas falando que você tá feio. Eu acho que ele era um cara que gostava, mas estava decepcionado pelos motivos errados. Não, tudo bem. Né, eu nem me lembro o que eu tava falando. Tava falando do... Eu também não lembro, cara. A gente tava falando de hater ao vivo. Ah, não. Em 2014, quando tava tendo essa treta do Aécio com a Dilma e tal, a porra toda, o que que eu fiz? Eu peguei os planos de governo e frases da Dilma e levei como se fosse do Aécio pro próprio PT e vice-versa. Do Aécio eu levei. Cara, é muito legal, porque quando você não põe um personagem da fala, as pessoas ligam um modo sensatez. Se você pegar e falar assim, mano, o que que você acha disso daí que a Dilma fez de, no meio de uma pandemia, falar pras pessoas saírem de casa? As pessoas falam, é um absurdo essa mulher. Você fala, não, foi o Bolsonaro. A pessoa, não, mas você vê já... Ela deixa de ser sensata. Verdade, né? Isso é um experimento legal. Eu gosto desses vídeos também. Você já vê esses vídeos? Os caras vão e colocam uma change my mind ou vai entrevistar. Pra isso me dá muito insight dentro da cabeça das pessoas, né? A gente fica muito achando que as pessoas são algo que elas realmente não são. A gente acha que tudo que elas falam e tudo que a gente vê da mídia é realmente o que elas sentem de verdade. Mas as pessoas, na verdade, elas estão muitas vezes confusas sobre o que elas realmente sentem. Só a monja Coen não tá? Ela tá também. Tá um pouco também, porque ela é monja. É. E é Coen. Nada a ver. Mas assim, como se fosse um bagulho. Todo mundo tá perdido. Coen e vírus. Não, mas também. Deixou a pessoa... Talvez isso fez algumas pessoas se acharem e outras se perderem mais, entendeu? Acho que eu me encontrei com o Corona numas paradas legais, cara. Eu e meu filho, eu resolvi uma relação muito legal. Que bom, cara. Porque eu tava afastado, fazendo show pra caralho, sem ver meu filho, moleque crescendo. Duas semanas em casa, o moleque, tipo, tá falando mais, tá interagindo mais comigo, me abraça, me beija. Isso é bom. E tu já tá doido pra fazer show de novo. É, eu não aguento mais esse moleque. Mas eu quero falar mal. Não, eu amo meu filho. E assim, graças a... Não foi graças ao coronavírus, mas graças a esse momento de parar e refletir, eu pensei em coisas legais. É, eu fiquei pensando sobre esse... Embora outras coisas são... Desculpa, interromper. Claro, não. Outras coisas são horrorosas. Tudo bem. Minha mãe tá sozinha, isolada no Rio de Janeiro, porque ela tem 63 anos, entendeu? A gente pode ver o lado bom das coisas ruins, né? Mas tudo é igual, velho. O lado bom e o lado ruim estão... Você acha que a vida é uma parada que ele vem com uma carga positiva e negativa em tudo? Exatamente em tudo. Eu falei isso com o Murilo Gão uma vez, que é um cara legal pra vocês trazerem aqui, viu? Pô, claro. O Murilo filosofa bem pra caralho. Eu tava batendo um papo com ele e eu falei exatamente isso. Todo mundo fica falando que, ah, não, porque... Como é que é que fala? Tem coisas que é só boa, tem coisas que é só ruim. Eu não concordo. Tudo que é bom é ruim. Tudo que é bom é ruim e tudo que é ruim é bom. Cada escolha é uma renúncia, basicamente. Tipo, o fato de eu estar aqui é muito legal. Tô me divertindo. Tô conhecendo vocês, dois caras legais pra caramba. Tem uma audiência aí que pode estar gostando de mim. Posso criar novos públicos. Tô bebendo uma cerveja. É, vou pegar mais um. Com quatro brothers e tal, que tem outro parceiro ali. Tá, mas tem o lado ruim. Eu podia estar com o meu filho agora. E nesse momento, meu filho aprendeu a falar dinossauro, que é um bagulho que ele ama. Perdi isso pra estar aqui. Equilibra. Entendeu? Ah, porra, o coronavírus é uma cagada. Tem gente morrendo, não sei o quê. Mas também ele tá fazendo você revalidar algumas coisas que são importantes. Eu acredito muito nisso, assim, sabe? E o peso é igual. Igual nas duas possibilidades. Eu acredito muito nisso também, cara, pra ser sincero. Eu vejo dessa forma porque não tem como as coisas serem um lado só. Nada na vida é um lado só. Nada na vida é um lado só. O yin yang é porra dessa porra desse símbolo que a galera tatuou nos anos 90. Milênios. Mas esse símbolo é muito... Ele é fudido, cara. É o caos e a ordem, né? Ele é exatamente fudido, cara, porque... O balanço entre o caos e a ordem, né? Eu tenho... Eu vou falar uma frase que eu falei no programa do Cauê e fiz no meu podcast antes. Essas paradas de filosofia que eu falo não é engraçado, mas são coisas que eu penso, entendeu? Que às vezes você tira uma graça ou às vezes você fala não concorda e a gente entra num embate que é muito legal e vivo, né? Claro. Mas eu tava falando que assim, tipo... É... Peraí, deixa eu só tomar um gole. Hum. Tava foda que eu tava três horas... Não, mas assim, é... Eu conheci uma amiga minha, vou falar assim mais fácil pra não falar o nome. Claro. Tem uma amiga minha que ela é tipo muito celebridade e tal. E uma vez eu fui na casa dela, uma casa bonita e tal, foda assim, tipo de uma pessoa que ganhou milhões já, né? E ela tava chorando, cara. Numa posição fetal, chorando. E aí eu debaixo dela, porque eu no meu modo status social e tal, eu tô abaixo, né? Eu olhava pra ela, igual talvez uma pessoa da favela olha pra você, igual talvez um cara da África olha pra esse cara da favela, olhando e falando assim, por que essa pessoa tá reclamando? Caralho, ela já tem tudo. É tudo do caralho. Só que ela criou um novo ônus na vida dela, porque por ela chegar tão longe de onde ela chegou, ela começou a entrar num modo de comparação com outras pessoas que estão no nível dela. E aí começa a ser uma competição muito difícil. Sim, verdade. Quando você se compete com o mundo inteiro, você percebe que você é um grande vencedor. Qualquer um que tá escutando. É um puta vencedor. Só de tá nascendo no Brasil já é um puta vencedor. Mesmo o Brasil sendo uma merda. Mesmo o Brasil sendo uma merda. Sim, sim. Só o fato dele tá vendo isso, ele já é um puta vencedor. Com certeza. Só que a gente começa a colocar a gente no patamar de concorrência com uma galera que quanto mais você cresce, mais foda essa concorrência e mais começa a te machucar. Que é o lado ônus desse lado bônus. Então essa menina tava chorando, porque, sei lá, ela deve ter... Minha foto pegou só um milhão de likes. Provavelmente. E a foto da minha amiga pegou dois milhões de likes. Eu sou a pior da minha galera. Eu sou a pior da minha galera. E aí eu começo a achar que a Bruna Marquezine, por mais que seja foda, Bruna Marquezine, e caralho, namora o Neymar. Quando ela ia nas festas, sei lá eu, do Piquet, que jogava com o Neymar, ela olhava e falava, caralho, a Shakira é muito mais foda. Vai tomar no cu. É mesmo, né? Vamos combinar. É, sim, sim. Mas assim... E no fundo, ela esquecia o Monarque do Flow. O Maurício Meirelles nem aparece pra ela, mas ela fica com um bagulho do tipo, caralho, mano, eu quero ser a Shakira. Pô, é do cara. Namora jogador também. Por que que ela bomba e eu não? Aí começa a ter uma outra nóia. Mas essa pira de querer ter a sua... se alimentar do comparativo com os outros é uma pira errada, né? Depende. A gente acabou de falar que a raiva nos movimenta. O Cristiano Ronaldo e o Messi conseguiram fazer isso de uma forma saudável. Eu sei, mas é muito melhor você competir contra você mesmo. Mas essa que apega. A grande verdade... Mas você tem que entender que quando você compete com você mesmo, você eleva patamares, e cada patamar que você eleva, você cria ônus e bônus mais pesados. Sim, mas esses ônus e bônus, eles vêm, porque aí vem até de uma cobrança maior de você com você mesmo. Sim. Mas eu acho que é melhor ter esse ônus dessa cobrança de si mesmo, de ficar esse ônus da cobrança alheia dos... Mas aí depende de cada pessoa. É que você controla você mesmo. Eu, no caso, eu também, Maurício Meirelles... Controla mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente tenta. A gente é humano. A gente tem muito mais controle sobre nós mesmos do que sobre o outro, né? Sim. Então, quando o nosso bem-estar está ligado a algo que está fora do nosso controle, é burrice. Concordo, total. Mas é de cada um. Porque tem gente que, tipo, por exemplo, essa menina devia estar num nível de bônus tão grande, que ela criou um ônus tão grande, que ela não conseguiu contornar. E tudo no... É o Adriano. Acabou. Jogador Adriano. Tudo que ele quer é comer na favela, velho. Ele está felizão cortando o cabelo, porque ele tirou a competição... Ele virou o pica daquele lugar. Sabe quando você está no camarote da balada? Por isso que existe camarote. Porque, no fundo, você fala, aqui eu sou o pica. É um bagulho muito babaca, mas é humano. Sim, sim. Eu sou foda. É, eu não quero ser muito foda. Eu só quero ser mais foda que ele. Exatamente. Sim. Exatamente isso. É humano. Então, o Adriano, ele olhou e falou, cara, talvez essa porra desse mundo aqui de... Calma, deixando claro. Pode ser um ou outro. Talvez ele olhou e falou, mano, eu quero ficar com a minha mãe porque a minha mãe está doente. Pode ser esse caminho. Mas eu também acho que existe um caminho do tipo, caralho, em Milão, gastando vinho e o caralho a quatro, com umas amizades que não tem nada a ver comigo. Ou me comparando com o Ronaldinho. A mídia falando toda hora, você está gordo, você é ruim, você é uma merda. É o puta ônus que ele criou para ele estar nesse bônus. É tipo Dória, o Bolsonaro. Esse cara vira um presidente. Eles viram... Porra, é telhado de vidro fudido. Porque o bônus é tão grande que ele vai tomar porrada nesse ônus. É muito grande. Por que o... Aí, tardinho no bolso. Tardinho, caralho. Ele está com um puta bônus. Ele é presidente de uma república, então ele vai tomar porrada para caralho. Então, nem um pouco de dó do Bolsonaro. Eu também não tenho. Nem do Dória, nem do Neymar, nem de mim, nem do Adriano. Só que a gente tem que entender que, caralho, cada posição que você dá, as porradas vão vir maiores. Com certeza. Eu acho o Adriano muito foda, cara. Eu acho ele foda para caralho. Eu acho ele foda para caralho. Mas talvez algumas pessoas vão achar ele covarde. Eu só acho ele foda. Por que covarde? Eu também só acho ele foda. Porque ele desistiu de uma carreira, porque não aguentou, porque ele bebeu para caralho. Tem gente que vai encarar isso como covadia. Eu vou encarar isso como lado humano. Ah, sei lá, né? Tu viu ele tirando foto falando do coronavírus? Fazendo CV. Virou figurinha. É maravilhoso. Mas sabe o que é foda do Adriano, que às vezes eu vejo? Eu falo assim, cara, às vezes ele está mais feliz, velho. Com certeza ele está mais feliz. Com certeza. Eu li a biografia do Duff McKagan. Eu sou muito fã de Guns N' Roses. Eu li todos os caras. O Duff McKagan, ele fala, a pior fase da minha vida foi o auge do Guns N' Roses. Aí você começa a entender meio que o mundo. Por isso que eu tento passar através do meu fracasso, uma mensagem no meu podcast. Do seu fracasso. É, mas dos meus fracassos, velho. Entendi, entendi. Dos seus também. É que você fala assim, do meu fracasso parece tipo... Não, não, não. É, dos seus fracassos é melhor, sim, sim. Eu sou um cara muito bem sucedido. Porra, pelo amor de Deus. Eu sou muito bem sucedido. Muito mesmo. Eu estou muito feliz com isso. Mas eu fracassei muito e fracasso todo dia, velho. Todo dia, sim. Meu filho não sabe falar papai. Sabe dizer, é um fracasso. É um fracasso, caralho. Tipo, você acabou de me falar que você foi cabação. Ele estava me contando aqui antes de começar que ele foi pegar o carro dele, novo, carro legal. Enfiou o carro na porra do quebra-mola aqui, né? Que é uma valeta. Fudeu o carro todo. Fracasso. Foi um fracasso. Otário, sabe? Você fala, porra, eu fui otário. Fiquei puto pra caralho, é. Mas a gente deu risada enquanto a gente estava falando disso. Sim. Fiquei puto gritando dentro do carro. Ah, porque é bom. É bom saber que a merda acontece com outras pessoas também, né? É isso, velho. Essa é a graça da parada. Só ficar botando o dedo falando, ó, esses caras estão errados. Olha que errado. Vai tomar no cu. Mas exatamente essa posição que você está fazendo assim é isso, é a posição de superioridade. É usar isso, é usar esse sentimento que o cara está numa merda para aproveitar o máximo disso. Em vez de você dar risada e falar, ah, caralho, eu sou isso também. Ha, 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 não. Ha, 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 tá vendo? Ele é isso, mano. Não, eu não sou isso. Eu aponto isso. Eu sou o cara que aponta. Eu estou por cima nessa situação. Sim, sim, sim. Eu sou um puta tiozão. Cara, o Donald Trump, a gente zoou o Donald Trump. Ele é o presidente do, porra, dos Estados Unidos. Do mundo, quase. É, é. Ele é um... Cara, todo mundo vê que ele é um cara cheio de defeitos. Muito. Né? E isso é... Por isso que eu gostei quando esses caras ganharam, tá ligado? Tipo, eu sei que tal... Ah, esses caras ganham, o mundo vai acabar. Tá, não vai acabar. Quem vai acabar vai ser a China com o corona. Tudo bem. Mas eu gostei porque eles eram autênticos, espontâneos. Eles quebravam esse negócio. Mas esse é o problema. A gente está vivendo a era da espontaneidade. Eu amo... Ó, eu sou contra muita coisa que o Bolsonaro... Muito não. 90%, 80% das coisas do Bolsonaro. Eu sou anti-Bolsonaro por conta do meu histórico no CQC e por conta... Vou deixar claro. Por conta de... Eu odeio quem idolatra demais político. Quando o político é muito idolatrado, a minha função é tentar... Quebrar isso. E não é só político. Quando o artista é idolatrado, o comediante, ele fala... Vai tomar no cu. Você faz cocô também. Vai tomar no cu. Você é imbecil. Parem de idolatrar. Parem de fazer tatuagem. É meio que isso. Essa é a função do comediante. Às vezes é botar no mundo, tipo... Mano, o Bolsonaro é igual nós. Claro. Está fudido. Está puto. Ele deve olhar no banho e falar... Mano, estamos me xingando e tal. Ele deve estar frustrado. Mas eu admiro essa postura do tipo... O cara ser de verdade e fazer o que ele quiser fazer falando e bancando. Isso eu admiro. Admiro mesmo. Admiro piada. Admiro não sei o quê. Porém... Porém... Para terminar, é... Quando você está numa nação onde você fala com um bando de idiotas, incluso, mais uma vez, você tem que tomar cuidado redobrado para aquilo que você vai dizer, cara. É, principalmente numa pandemia. Parece que não tem ninguém revisando a porra do texto dele, né? Eu acho que você pode falar merda, velho. Fala merda. Você é um bosta. Eu sou um bosta. Ele é um bosta. Agora, um cara que pode criar uma guerra com a Alemanha por conta que ele fala... Ah, porque os navios... Ele fala uma merda dessa? Nego, pode ficar puto. Uma coisa é o Monaco ficar puto com uma declaração minha. Outra coisa é um país. Pessoas pobres. Aí eu acho que você tem que tomar um pouco de cuidado. Eu não quis ser presidente. Então eu posso falar... Você quer ser presidente? Gente, você tem que tomar muito cuidado. As pessoas fazem merda. É um equilíbrio. Eu acho que o presidente também não pode ser aquela coisa de, tipo, o boneco de porcelana que fala tudo calculado. Mas ele também não pode ser o Bolsonaro, né, cara? Não pode ser o cara que fala sem pensar. Ou que tem um cálculo burro sobre a parada. É que, assim, eu entendo a idolatria pelo cara porque as pessoas tendem a admirar quem é autêntico e de verdade. Ainda mais homem nessa coisa. Ele falou a verdade que eu odeio o cara. A galera gosta disso. Mas quando você fala uma declaração do tipo Ah, se meu filho nascer gay, eu vou dar umas porradas pra ele aprender. Cara, como é que o cara fala uma porrada dessa? Você pode ser homofóbico. Você pode ser contra gay. Talvez você tenha o seu motivo. Eu sou totalmente, mano, a favor da comunidade LGBT. O caralho. E não é por lacração. É porque, mano, eu conheço amigos meus gays de verdade que se fuderam muito. Por causa de pensamentos assim. É, e talvez se esses caras conhecerem esses caras, vão falar Mano, os gays são muito legais, velho. Por que os caras são tão filha da puta com essa galera? Mas é que os gays, eles não são muito legais. Tipo... Tem humano. É uma pessoa legal ou não. É, o gay não é nada além de ele faz sexo com alguém do mesmo sexo. Exato. É só isso. Mas cria-se o estereótipo do cara ser a bicha amada. Não necessariamente. Tem bicha amada, tem bicha boa, tem bicha acusona. Tem gay bombado, machão, tem gay afeminado. Tipo, você talvez fosse gay e eu não tô nem aí pra isso. É. E o cara também não tem que ter nem... É que tem gente que tá numa bolha que não conhece gay ao lado. Sim. Então eles criam o estereótipo do que seria gay. Então eles acham que gay não é uma pessoa. Gay é um negócio de... Ai, gente, eu vou te pôr uma rola. Não é isso. Sim, sim. É um cara que tá... Não, beleza, tal. Amanhã, tal. Faz mãozinha pra cima. É, é, eu tenho uma reunião aqui às quatro. Vou na academia, vou lá passar na minha mãe pra dar um beijo nela. E aí depois eu vou chupar uma rola. Eu vou chupar uma rola. É, mas é depois, né? É, ele é só um cara normal. É. Chupa rola à noite, ninguém sabe. Igual você chupa uma puxeta e ninguém sabe. É. É isso. Então assim, quando você fala isso, você endossa um bagulho de comportamento. Porque você é um ídolo. Cara, eu que sou um merda e eu não quero ser, eu sou ídolo de gente? Eu não... Só pelo fato de você ter uma exposição do jeito que você tem, né? Acabou. Pô, qualquer pessoa que tem 50 mil seguidores, já começa a ser um ídolo de alguém. Pode ser pra uma pessoa, você vai aumentando. E tem gente que me idolatra. Que eu não quero que me idolatrem. Por isso que eu mostro o meu lado humano, o meu lado errado, o meu lado cagado. Eu não quero ninguém me idolatrando. Eu quero gente sendo meu público, eu não quero fã. É, que amigos é ruim falar, porque não são seus amigos. É, mas os brothers, velho. Companheiros. Companheiros. Turma. Querendo ou não, essa pessoa vai estar com você, se ela assim escolher, porra, é o resto da vida dela. Sim. Você não vai parar de produzir. Sim, mas eu não quero que esse cara, tipo, faça uma tatuagem com a minha cara. Então quando você... Também não. É isso, entendeu? E aí quando você tem... Chupação de saco, porque aí perde total sentido. O cara não consegue... Eu não posso errar. É. Você se torna... É ruim pra você. É ruim, por exemplo, se um cara começa a chupar muito o meu saco, é ruim pra mim. Porque eu tenho que manter aquela imagem que o cara criou. Exato. Aí eu viro um personagem. Cara, eu vou perder todos os meus fãs se eles descobrirem que, na verdade, eu tô traindo minha esposa. Sabe assim? Tipo, e aí o cara fica doido, com medo. E o cara trai pra caralho a esposa dele. Então ele vive... Mano, assume. Fala, mano, eu faço merda mesmo. Vai tomar no cu. Tipo, eu prefiro isso, entendeu? Enfim. E aí, cara, quando eu vejo um presidente que entra nesse nível de idolatria a ponto de o cara falar isso e ser incontestável, aí a gente vê um problema. E aí, esse é mesmo. A minha luta não é contra o governo Bolsonaro. A minha luta é contra a idolatria política. Sim. Sempre. Eu vou fazer com o Lula. Ele virou um Lula da direita, né? Eu prefiro um Temer governando do que qualquer pessoa que é idolatrada. É, porque o Temer, ele tem muitas mais limitações também, né? Nossa, porque ele é um vice. Então, por ele ser um vice, ele não é um cara quisto. É. Então, você é um cara que... Me dá a impressão que o Brasil tem que ser um governo sempre de um cara não quisto. Tem que fazer... Sabe como é que é a eleição? Tem que fazer... Faz a eleição. O cara que tem 70% sai. O cara que tem 3% fica. É isso. Porque ele vai ser um cara odiado. É. Tem que ser o do... Henrique Meireles. É um cara que todo mundo tá assim... Aí, maluco, vai fazer ou não vai fazer? Aí, o cara... Não, não, claro, claro. Tá desesperado. A eleição no Brasil tem que ser as avessas. Sim. Vamos lá, quem teve menos voto? Zé Maria, do PCO. É o novo presidente. É o que faz menos. É. Na verdade, eu acho que o que tinha que fazer era reestruturar a porra toda. Mano, olha... Cara, tem games que tem estruturas políticas melhores que o Brasil. Sim. Tá ligado? Ótimo. Tem formas de governar o dentro do game que é melhor do que a gente montou pra nossa sociedade. Tipo, existem tantas ideias atuais para serem implementadas, tá ligado? Tipo, ninguém tá pedindo pra ninguém reinventar a roda. Só pra implementar a roda. É, mas acontece o seguinte. Aí eu entendo lá do Bolsonaro também que, assim, você ficar 24 horas com pessoa jogando contra você é um puta de um problema, velho. Não, é... Pô, desculpa se é meio polêmico isso aqui que eu vou falar. Mas eu, na minha opinião, a mídia mainstream não trabalha a favor da população brasileira. Mas nunca foi. Não, peraí, peraí. Da população, não. Ela trabalha a favor da ideologia que ela quer botar em prática. É, tipo, ela não trabalha a favor do bem comum. Ah, não, isso não. Eles não têm um trabalho ético, na minha opinião. Mas isso em nenhum lugar do mundo, velho. A mídia, a grande mídia. Eu acho que em nenhum lugar do mundo. Pode ser, eu também acho. Porque a função da mídia, de alguma maneira, é você sensibilizar também as pessoas. A ponto de... Você tá falando de jornalismo ou tá falando de mídia? Tá falando de jornalismo. Ah, tá. Você tá falando de mídia, do tipo, entretenimento, música... Não, 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 isso é foda-se. Entretenimento, foda-se. Na minha opinião, entretenimento, online, tudo. Também acho. Foda-se. Calma. Coisas criminosas, não. É claro, claro. É assim, tudo que a lei permite... É, dentro do... O que a moral permite. Tudo que a moral e a lei permite... Você vai criar um game show de estupro. Ah, quem que vai estuprar quem agora? Não, não é. Não pode, porque estupro é proibido. Sim, exato. Só por isso. Exato. Em 1630, faríamos. Sei lá, nunca foi permitido. Nunca tinha, né? O cara do estupro, online... Acho que estupro é uma palavra que ninguém nunca gostou. Eu acho. Eu acho. Eu não vejo alguém falando... Cara, ontem foi legal, foi estuprado. É, foi bacana, tinha uns negão ali. Não vejo a hora de presídio ser estuprado. Estupro não é legal, galera. Hashtag. O cara faz uma campanha muito óbvia. Não mate. Eu adoro... Desculpa interromper. Quando tem o Raul Gil, ele não tira o chapéu pra violência doméstica. Parabéns. Porra, Raul Gil. Parabéns, velho. Porra, o dado do Alabella é do caralho. Cara, eu queria lembrar qual era o meu ponto, não tô com certeza. Você tava falando do... A gente tava falando do Raul Gil, de coisas óbvias. Eu tinha um ponto, cara. Eu lembro que eu tinha. Cara, eu te interrompi muito gostoso. Não, não, mas foda-se. É que eu perdi antes de você me interromper, na real. O cara tá muito fumado. Cara, tem hora que eu come... Tem dia que eu começo a falar um bagulho aqui. Tem o maior ponto foda na cabeça. Eu começo a falar, construo, falo, falo, falo. No meio eu esqueço. É triste, né? Aí, caralho. Aí eu fico enrolando e tento, durante toda a minha enrolação, falar alguma coisa. Mas você tá ligado que as pessoas percebem, né? Porque você fala assim, não, galera. Porque assim, outro dia eu tava indo pra... Tava indo pra... Aí já fudeu, já. Já fudeu, a galera sabe. Puta, ele perdeu. Aí você fala, tava indo pra... Cara, e o Vasco que tá perdendo todas as... Do nada, você vai pra um outro lugar. Acontece, acontece. Principalmente quando eu fumo muito maconha. Cara, você tem que parar de fumar maconha. Tá, tá bom. Você tem que parar de fumar maconha. Tá, desculpa. Aí, cara. Mas você fumou hoje, cara? Fumei, cara. Tem uma pontinha aqui, ó. Maconha canaliza doença. Cara, uma hipócrita. Era pra tu falar que não fumou, cara. Ah, eu não fumei. Galera, fique conversando aí que eu vou resolver um negócio aqui. Tu vai soltar um vídeo aí? Soltar um vídeo aqui. Cara, eu realmente tinha algo que... Cara, aqui a gente tá falando do Corona, não é isso? Não, não era isso, né? Não, cara. Não lembro, não. Ah, era alguma coisa que eu falei, caralho, eu vou soltar essa aí, vai ser porra. Essa é o bombo. Essa é o bombo. Essa é pílula. Essa eu vou lacrar. Você sofre com a galera da lacração? Muito. Sofre. Eu não suporto. Cara, eu me defino como anti-extrema esquerda e anti-extrema direita e anti-extrema crossfit. Qualquer extrema, eu quero tá fora e eu adoro quando eu vejo assim, uns caras assim. Eu acho o Maurício Meirelles muito sem graça. Eu vou clicar no perfil do cara, é a foto do Sérgio Moro com o Brasil chorando. Eu falo, eu não quero esse cara. Ótimo, tô fazendo o certo. Puta que pariu. Foi até longe demais, porque esse cara, eu tenho certeza que ele tá, a foto dele de perfil, ele é branco, ele tá dentro do carro e tá usando óculos espelhos. Ah, esse é maravilhoso, de aqui de baixo pra cima, né? E fala, ah, tem que ter arma mesmo, me foda-se. Cara, eu odeio extremo, cara. Eu odeio extremo. E é assim, toda extrema me odeia, né? Consequentemente. Então, a lacração me odeia. O que você acha desse negócio de direita e esquerda? Por que a gente fica falando, ah, eu sou direita, eu sou esquerda. A minha teoria é o seguinte, eu não sei o que você é. Eu não sou nada. Não, mas por exemplo, uma coisa você é. Cara, eu sou cético. Não, mas tudo bem, mas talvez, Monark, hoje você é uma coisa, daqui a duas semanas você é outra. Ontem eu era esquerdista, tipo, ontem, há muito tempo atrás. Não, mas eu sou esquerdista e direitista dependendo de quem vê. E essa é a questão. Por exemplo, o Monark, às vezes, ele é tipo de direita. E às vezes, por eu estar um pouco à esquerda dele, ele já acha que eu sou esquerda pra caralho. Só tô à sua esquerda. Não significa... Tanto que a galera acha, por exemplo, que o Nando Moura agora é comunista. Porque ele tá tão extrema-direita, o cara que tá criticando, que ele acha o Danilo Gentili, por estar um pouco à esquerda dele, extrema-esquerda. Então eu acho isso uma babaquice. Porque, obviamente, você tem, tipo, alguns valores e algumas possibilidades, as coisas que você acredita. E isso muda com o tempo. Então você não pode ser uma coisa ou outra. E é bom que isso mude com o tempo, porque, porra, deve ser uma merda você ter que sustentar uma burrice pela vida inteira só pra sustentar a burrice. É, cara, eu com 20 anos já tinha todas as ideias perfeitas pro resto da minha vida na minha cabeça. Com 20 anos, porra. Exatamente. 20 anos, o cara nem transa direito, porra. Entendeu? E o cara de 60, que tem quatro netos, ele tem uma outra cabeça do que ele tinha com 17. É só você entender. E a internet é um grande problema. Aliás, posso fazer um merchan legal aqui? Dia 16 de abril, agora, daqui a, sem ser essa quarta a outra, vai lançar meu especial do Netflix. Massa. Entendeu? E eu falo muito disso, negócio de direita e esquerda. Eu fiz uma piada que eu acho que a direita e esquerda, elas têm que se juntar. Que eu falo que, assim, tipo, é... Tipo, sei lá, não sei se você é a favor da legalização da maconha. Com certeza. Tem gente que é contra. Então você tem que fazer coisas que agradam os dois. É liberado o uso da maconha só pra quem vai na missa. Pronto. Aí você faz. A esquerda e a direita, porque vai aumentar o número de fiéis. Vai ter mais maconha. Cara, isso é uma ótima ideia, inclusive. Entendeu? Você sempre junta os dois. Será que a gente consegue vender pro Bolsonaro essa ideia, mano? Tipo assim, é liberado arma só pra quem dá o cu. Aí tu faz, caralho. Aumenta o número de gays que quer arma. Aí eu acho que eu prefiro fazer jiu-jitsu. Entendeu? Você quer arma, então você tem que entrar pro nosso caminho aqui. Vamos dançar um Beyoncé. O cara tá bom, eu quero arma. E aí você junta os dois. O Beyoncé tá por fora, cara. É Lady Gaga. É Lady Gaga, né? É Lady Gaga. Entendeu? Imagina. Era muito gay. E aí... Eu trabalhei sete anos na cultura inglesa. É mesmo? Nice to meet you. Então não tá explicado, né? Não, mas eu acho isso, entendeu? Essa coisa de esquerda e direita, cara. É o câncer, cara. Porque, na verdade, as pessoas não estão brigando de esquerda e direita. Elas estão brigando de... Eu colei um adesivo no meu carro e eu não quero provar pra sociedade que o meu carro vai ficar uma cagada depois que eu tirar esse adesivo. Então eu vou manter esse adesivo até o final. Essa que é a questão. Entendi. Eu sou de esquerda. Botei no Facebook, fodeu. Agora você tem que acreditar que você é de esquerda. Você é isso, né? Agora você é isso. Então, mas é isso que eu tô falando. Por que a gente é... É idiota. Por que a gente fica... Eu sou de esquerda. Por que a gente... Eu não sou porra nenhuma. Por isso que eu falo assim, cara. Eu sou centro e, de acordo com cada eleição, eu pendo pra esquerda ou pra direita, cara. Agora eu tô mais pra centro e esquerda. Se você parar pra pensar. Porque, tipo, tá muito direita. A galera extrema já tá chegando. Então eu vou mais pra esquerda. Mas acho que só o fato de você ter falado isso. Se eu estou centro e esquerda, já é um desfaz... É cargado. Mas é que é um desserviço à sua totalidade. Exato. É um desserviço à sua pluralidade. Cara, eu já votei em cara do DEM. Já votei em cara do PSOL. Já votei em cara do PSDB. Já votei em cara do PT. Já votei em cara do PSN. Cara, votei em... PSN não, porque recente também é os caras que... Mas assim... Mas eu já fui pra todos os setores. De acordo com a minha idade, com as minhas crenças, com os meus valores, com minha família, meu relacionamento. Eu fui mudando. Eu tinha 17 anos. Eu era muito a favor a coisas mais de esquerda do que hoje. E não significa que hoje eu sou um fascista. E também não significa que hoje eu sou um comunista. Claro. Eu só tô ali observando. É, eu acho que as pessoas tinham que... Então é o isentão que os caras falam. Cara, mas esse nome é ruim. Porque o isentão é o cara que tá isento. Ele não tá participativo. Isentão é o cara que tá falando do Big Brother numa eleição. Isso é o isentão. Eu estudo política. Eu leio. Eu vejo... Às vezes eu vejo assim... Você não entende nada de política. Quem escreveu foi Carlos Skate. Como é que ele sabe que ele também sabe? A gente é sociedade civil, cara. A gente tá estudando. A gente tá analisando. Mas eu sou muito mais ativo politicamente do que 90% da minha família. Então eu sou um cara que tá inserido. Eu não posso falar a palavra moderado ou sensato porque aí o nego fica puto. Mas eu vou pro caminho. Eu falo... Tem coisas que a direita tá fazendo que tá muito certo, sim. E tem coisas que a esquerda tá fazendo que tá certo. Tem problema nisso? Ou tem que tá com um pacote? É. O pacote é que é foda. É. Não. Eu nem sou contra casamento gay. Mas agora eu sou. Porque eu tenho que ser. Porque senão... Porque eu comprei esse time. Cara, às vezes eu tenho uma experiência e uma vivência com um irmão meu. Eu sou um cara de direita. Pá, sou de direita, economia. Vamos tirar o Estado. Tiro o Estado. Estado mínimo. Eu sou a favor do benefício fiscal, caralho, a quatro, do cara ganhar dinheiro e matar pobre. Foda-se. Mas o meu irmão foi gay. E como o meu irmão foi gay e morreu depois de um assalto porque ele era gay, acho que eu sou a favor do casamento gay. Você não pode ser isso. Você tem que ser... Não, não. Pau no cu do meu irmão. É isso que eu fico meio... É muito burro, né? É burro, cara. Porque as vivências são diferentes, cara. E porque o mundo não é direita e esquerda. A minha vivência de um... Quem é a minha vivência? A minha vivência de um cara que não nasceu tão fudido, mas nasceu sem grana. Nasci de uma mãe professora e de um pai desempregado. Cresci através da meritocracia de coisas que eu fui atrás. Então eu tenho uma cabeça mais à direita. Porém, eu sou branco. Eu sou hétero. Eu sei que eu tive alguns privilégios por conta disso. Então aqui eu vou um pouco pra esquerda. Então tu vai meio que entendendo através da sua vida o que que é. Mas tem gente que tem privilégios por ser negro e gay. Não, tudo bem. Tá ligado? Tudo bem, mas eu tô falando assim. Claro que a maioria das vezes é o contrário. Ah, mas 90% das vezes é o contrário. Mas tá aumentando. Tem muita gente. O que é bom e é ruim ao mesmo tempo. Mas você entende que a sua vivência é diferente da minha vivência? E nem por isso você é um imbecil? Sim. Então a partir do momento que você pega a minha vivência e você me taxa de imbecil por conta da minha vivência, você tá sendo um filha da puta. É a minha vivência, cara. Tá sendo ignorante, né? Eu entendo o cara que quer ter arma. Não concordo. Mas eu entendo. Eu entendo. O cara mora na fazenda. Sei lá, não tem um policial a 20 quilômetros. O cara tá sozinho e ele fala, mano, eu quero ter uma arma pra proteger minha família. Eu entendo. Sim, eu teria. Eu entendo. Mas eu analisaria os dados, bababá, bababá. Ou então, por exemplo, eu tive um tio que deu um tiro na mulher, eu tenho uma vivência a ponto de falar, eu entendo, mas eu não concordo. Porque eu não posso achar esse cara burro. Eu não acho esse cara burro. Agora, a partir do momento que ele me critica por eu ter as minhas vivências, aí ele vira burro. É, ele tá sendo burro no momento com você, na conversa, não tá ali, né? Tá sendo um cuzão, tá sendo cego, tá sendo... Então, quando o cara chega, eu não sei... E hoje isso é muito, né? Monaco, a gente tá quanto tempo batendo papo? É uma hora. É. Tá bem legal o papo. Não, dá. E a gente não se conhecia. Sim. Certo? Eu falo pra você agora, eu votei no Boulos. Você vai me odiar? Não, eu caguei. É essa que é a coisa, entendeu? E se bobear, eu vou descobrir que você votou no Bolsonaro. Eu votei no Boulos. Eu votei no Bolsonaro mesmo. Não, eu não votei no Boulos. Não, não, eu não votei no Boulos. Não, não, eu não votei. Embora eu pareça. Parece mesmo. Não, não. Mas assim, eu não votei e eu não posso falar... Não, não, eu não votei. Não, não. Eu não votei porque eu não acredito nas condições, nas possibilidades e tal. Mas eu não posso achar que por você ser Bolsonaro e eu ser Boulos, você é um imbecil. Esse é o problema. Meu pai votou no Bolsonaro. Meu pai não é um imbecil. Sim. Meu pai votou no Bolsonaro porque ele acredita numa parada de véio dele, da coisa, da aposentadoria, do pai, do tio que foi militar. Ele tem uma vivência. Claro. E às vezes o cara que votou no Boulos tem outra, que ele fala, caralho, minha casa foi, sei lá, roubar o banco, veio aqui o Setúbal e comeu minha mulher na minha frente. Eu odeio bancos. Aí você vai falar, não, você é burro? Não, você tem seu motivo, caralho. Sim. Essa é a que é cagada. É tu achar que a tua verdade é maior que a do outro. Com certeza. É só isso que eu brigo. E a internet é meio que só isso também, hoje em dia, né? Sim. É todo mundo quer empurrar a sua verdade igual ela abaixo. A pergunta que você tinha feito era dos lacradores. Os lacradores. Os lacradores, pra mim, eu odeio, porque eles acreditam que a verdade deles é suprema e a minha verdade é uma merda. Por isso que eu odeio o lacrador. Porque o lacrador fala, lacrou, do tipo, tem um cara que fala, jantou cedo. Não tem jantar cedo, não tem lacrar. Tem, tipo, a minha verdade é diferente da tua. Não é melhor a minha verdade da tua. Acabou. É essa que é a minha incomodação. É meu incômodo, na verdade. Tipo, então... Mas monarco, né? Monarco, é, monarco. É. É que eu falo errado toda hora. Normal. Então, quando a galera da extrema esquerda vem me dar porrada do tipo, ai, a sua visão sobre feminismo é uma idiotice, eu falo, não, não é, porque é a minha visão. Aí, quando o cara da direita fala, isso que você fala do Bolsonaro... Não, não é. A minha irritação é quando você me critica. Quando você vem sendo cuzão e, tipo, é... É porque é um ataque. É, você tá atacando, você tá atacando uma opinião minha. Quando o cara não dá o braço a torcer, ele não te... Te identifica como um ser humano mesmo e tá só atacando você como um espantalho, o que você vai fazer? Não tem nada a ganhar ali. Não tem nada a ganhar. Por isso que o debate é foda. Então, eu adoro, por exemplo, quando vem um cara de esquerda e fala, Maurício, o que você falou é errado na minha visão, por conta disso, disso, disso. Aí eu debato, às vezes, boa parte do tempo eu falo, caralho, ele me deu uma visão que eu não fazia ideia. Que legal, pô, bacana. Mas, mesmo assim, eu continuo concordando com a minha visão, que foi um trauma meu de infância. Foda-se. Sim, a gente não precisa... O que me incomoda do lacrador da esquerda é essa coisa do tipo, estudem. Estudem. Vai tomar no cu. Quem é você? Quem é você? Que livro você estudou? Por que o seu livro é melhor do que o meu livro? Você é um tipo de profeta? Você é um Moisés? Por que a sua música é melhor do que a minha música? Por que o que você ouve, o que você faz é melhor do que o que eu faço? Vai tomar no seu cu. É, é uma... Você identifica, na hora, uma sensação de prepotência da pessoa, né? E eu acho que a esquerda... É por isso que a esquerda perdeu. Sim. Volta pra base do Mano Brown, que ele falou lá no discurso final. Que ele olha pra todo mundo e fala, voltem pra base. Sim, volta pra base. Porque a Mel Maher, que é uma comediante que eu adoro e admiro, ela escreveu um negócio no Twitter aqui, cara, que eu achei genial. Ela falou assim, essas porra de mansplaining, de ficar preocupado com pronome, é coisa de esquerda rica. Porque o cara que... A pessoa fodida que tá tomando no cu, que o marido espanca, ela sabe um negócio chamado Maria da Penha. É isso que é importante. Só que a esquerda sofisticada, ela não vai falar Maria da Penha, que é um nome muito Maria da Penha. É muito mais legal falar o Mary of the Pen, da França, que é um bando de filha da puta querendo arrotar salmão. É, eles só querem agregar assim o sentimento de ser um ser humano perfeito. É, é, olha, olha, na minha opinião vocês deveriam votar nesse cara do Big Brother. Esses dias estavam politizando o Big Brother, velho. É um jogo de 20 imbecil que eu também poderia... Fui chamado, inclusive. Você foi chamado? Fui chamado. Eu não topei por óbvios motivos do tipo, ia sair merda minha o tempo todo, eu não quero. Ah, é uma grande exposição. Não, é uma exposição que minha mulher não precisa ter, que meu padrasto não precisa ter, que minha mãe não precisa ter. Só pra você ter mais uns milhares, milhões na conta. Não interessa, esse tipo de... É engraçado, eu dou risada, mas eu não faria parte disso neste momento, talvez daqui a oito anos. Enfim, é... E aí, imagina... Você não mora isso, Meirelles, né? Nossa, galhão. Eu falo isso no vídeo, eu ia... Fudeu. O Pyong Liria tá dançando, fala, você é bicha? Óbvio que eu ia falar isso. Da seguinte eu ia ser eliminado. Cara, tá aí um BBB que eu assistiria, tá ligado? Mano, eu ia falar essas merdas todas. Eu queria ir pro BBB também só pra aloprar. Sim. Só pra aloprar. Só pra falar mal da Globo toda hora dentro do BBB. Mas sabe o que é foda, essa máscara cai em duas semanas, mano. Ah, eu vou só falar de videogame. Dá duas semanas, você não tá aguentando mais, você tá falando. O Pyong Liria comanda a porra do cérebro de pessoas. Ele passou a mão na bunda de mulher, velho? É. Não deu pra esconder muito tempo. Porra, velho! É, mas o Pyong Liria vacilou, né? Vacilou. Você não vai vacilar, Monark? Não, eu sou perfeito. Ah, tô maluco. Então assim, tipo, eu vejo o Big Brother, cara, eu fico olhando os caras e falo assim, caralho, a galera esqueceu que isso é entretenimento. Não, porque é o humano, a gente vai votar no melhor humano. Não é melhor humano. Eu quero votar... Se fosse pra votar nos caras que tem mais a ver comigo, eu não ficava assistindo o Big Brother. Eu fazia uma call com meus amigos. Vai tomar no cu. Eu quero ver como é que reage um hipnólogo coreano contra um racista. Eu quero ver essa merda acontecer. Qual que é o embate? Eu quero... E não tirar e botar as fadas sensatas. Aí fica uma briga. Você votou no Prior, então você é assediador. Não, eu não sou nada. Eu só quero ver uma porra de uma brincadeira. A galera ficou puta que o Prior saiu, né? É, ficou puta e ficou a favor. É, mas parece que ele era meio que fonte de entretenimento maior ali. É, mas eu... Ah, tipo, eu fiquei puto. É. Eu fiquei puto. Eu não assisto, pra ser sincero. Não, tudo bem. Mas sabe o que aconteceu? Sabe quando tá o Titanic? Aí o navio bate no iceberg, as pessoas desligariam a televisão. Ou eliminariam o iceberg. E aí o filme não teria sentido nenhum. Ia ser um filme sem o iceberg e um navio andando. Entendi. Entretenimento, pra mim, tem que ter o iceberg, velho. Faz sentido, faz sentido. Vocês vão tirar o iceberg do Titanic? Tiraram o caos ali, né, da parada. Vai tomar no cu, velho. Eu fico puto. A graça é o iceberg, que bate e tem uma trama. Mas isso não é muito... Não é muito poético, isso? Não, cara. Não é isso que a Globo, representando as elites intelectuais do mundo, não é isso que eles estão tentando fazer? Tirar o... Fingir que a vida não tem icebergs? Não é um pouco isso? Acho que eles estão preocupados com, tipo, qual o dinheiro que vai dar? Ano passado, uma menina que foi chamada de racista ganhou o programa. Ano passado, 2020, 2019. Verdade. Os caras em dinheiro em ratings, né? Só que agora é o seguinte, o programa bombou, ficou um bagulho pop, fudido. Todo mundo tá na quarentena vendo essa merda. Eu tô interessado. Nunca fui. Se eu tô interessado é porque realmente me pegou. Eu assisto. Para de ficar o primeiro BBB, com certeza tu viu. Vi, vi. Não, não, não. Vi, vi. Vi sim. Com certeza tu lembra do Domini pegando a Sabrina? Eu vi até o 5. É? Depois eu parei, eu não sei mesmo. Não sei o nome da vencedora do ano passado. Mas assim, o que eu quero dizer é, a galera começou a gostar e tal, e aí todo mundo começa a ter umas... Vamos jogar real? Eu adoro o Big Brother desse ano. Eu não peguei meu celular e votei. Só que aí quem faz isso é o quê? Aí é uma galera de... Aí vem a feminista, a porra... O homem, o homem tá cagando pra votar. Ele só vê. Ah, o cara lá é cuzão e tal. Ele não fica votando. É, eu nunca votei também. Então. Mas você tá acompanhando, você gosta, você assiste. Eu não assisto porque só tenho coisas melhores a fazer com o meu tempo. Nada contra quem assiste. Não, tudo bem. É que eu prefiro jogar, na minha opinião. É, é basicamente isso. Eu tava sem videogame. Mas eu fico por dentro do Big Brother, com certeza, porque até porque no dia de hoje, no Twitter, não tem como não ficar por dentro do que tá rolando. Eu comecei a assistir. Eu sei até que o pior saiu com 56% dos votos. Então, você tem uma noção. Um bilhão de votos. Um bilhão e meio. Então, todo mundo tá sabendo. Esse é o papo de... A gente voltou pros anos 90, quando o Faustão apresentava alguém, sabe assim? Só falta a banheira do Gugu. É, mas é tipo isso. É tipo isso. A gente voltou pro entretenimento que todo mundo sabe o que tá acontecendo na TV. É, é. Maravilhoso. Com salgadinho de pau duro. Não voltamos, não. Hã? Não voltamos, não. Voltamos, cara. A gente sabe o que tá acontecendo no BBB. Não, sim. Eu não sei o que tá acontecendo no resto da TV. Mas você também não sabia o que acontecia em outra emissora. Então, mas acho que isso fala muito mais sobre o sucesso do BBB do que a volta da TV com... Não, não. A TV não vai voltar como foi, mas a gente tá vivendo um momento que a TV tá conseguindo fazer um trabalho, digamos, com o Big Brother, onde todo mundo tá comentando. Porque eles desenvolveram a internet. O último que fez isso foi Masterchef e antes o CQC. Era o, caralho, todo mundo tá comentando sobre essa merda. Eu lembro, eu assisti bastante o CQC. É. Era o Big Brother de 15 anos, não, 10 anos atrás. Ah, não era o Big Brother, era em termos de influência, né? De influência no Twitter. Entendi. Entendeu? Tipo, a Bruna Marquezine estaria comentando sobre o CQC em 2011, igual ela comentou agora. E aí eu vejo que esse Big Brother, cara, fez uma massificação tão grande que aí quem é histérico ganha, que é a galera da lacração, a galera do... É a minha visão sobre o que eu vejo. Pode ser, pode ser. Eu que tô de fora, eu analisei que, tipo, quem comanda o BBB é essa galera aí. Tipo, o grupo que é o perfil que assiste mais Globo, Espada, é a galera da lacração. Eles são um pouco... Não, tá todo mundo assistindo. Só que o cara não vota. Não, não, não. Eu sei que tá todo mundo assistindo, mas a base da Globo, tipo, a base do SBT não é a galera da lacração, tá ligado? Eu concordo, mas eu acho que a galera da lacração não tá nem na TV, velho. Tudo bem, tudo bem. A galera da lacração, ela tem uma condição social suficiente boa pra ter uma banda larga muito legal e ficar no Twitter enchendo o saco, que tá vendo um programa e não tá nem vendo. Com certeza, com certeza, com certeza. Mas ao mesmo tempo, eles com certeza falam, ah, qual a sua emissora que você mais gosta? Ah, Globo, Globo é perfeita, não sei o quê, tá ligado? Não acho que ela falaria perfeita. Será que não? Pode ser que eu tenha uma visão porca dos caras. Porque o jornalismo da Globo, sei lá, até dois anos atrás, os caras achavam que o Luciano Huck é da Globo e a lacração odeia o Luciano Huck. É, sério? Ah, a lacração não é muito fã dele, porque ele é um empresário, ele é um cara que ganha muito dinheiro. Mas ele é o cara que ajuda as pessoas. A lacração odeia isso. Odeia? Ah, porque sabe que é por conta de audiência. Entendi. É que eu não sou, talvez você esteja mais familiarizado com essa galera do que eu. É, eu acho que eu tô, cara, porque quando eu fiz a Globo, eu trabalhei na Globo seis meses, não posso falar nada mal, cara, foi um lugar muito legal de trabalho, um lugar que recebia em dia, coisa toda, trabalho. Claro, são profissionais, né? Profissionais pra caralho demais, assim, de tudo regrado, contrato, dando, mano, ninguém foi filho da puta, não teve um diretor cuzão, todo mundo me ouviu, todo mundo me respeitou. Esse é o lado humano que eu quero proteger, sempre na minha imagem. Mas, assim, quem me reconhecia na rua, pela porra que eu fazia, povão, velho, o cara frentista, é o cara do ônibus, que tá começando a ir pra Record agora, por conta de fake news, do WhatsApp, do Bolsonaro, a Globo mente, o cara fala, então eu vou ver a Record. Tem um pouco disso. Mas, o povão que me via, velho, o cara com dinheiro eu não vejo Globo, velho, dificilmente, cara, dificilmente. Vê, vê, tá na internet, tá trabalhando. O Amor e Sexo é o programa mais a lacração que tem, acabou, velho. Tosco demais esse programa. É porque a galera também não aguenta mais lacração, né? É, mano, a galera... Porra de cabelo isso aí, cara. Tá esquisito o meu cabelo? Eu não conheço você numa outra versão. Tá engraçado, mano, até estou. Mas tá ligado, a galera, a galera da lacração não tá vendo TV, velho. A galera da lacração... Entendi. É que, sei lá, eu associo a Globo a um pensamento muito elitista, tá ligado? De, tipo, nós somos, tipo, tem esse bando de macaco aqui, que a gente é a maior emissora que transmite pra eles. Eu acho que já foi assim. É. Eu acho que agora eles estão aprendendo. Lógico que não dá pra ser, velho. Entendi. Será que já passeou já a merda na bunda deles no sentido que é TV? Sim. Sabe quem trabalha na Globo que eu observei assim? Sim, tipo, muita gente que tá ali na turma. É a turma do... É o filho do ex-diretor que ficou... O cara é competente, não tô falando que não é. Mas é uma galera que não é o Brasil. É a galera de Land Rover pra lá e pra cá. É. Que pega ali, vai pra Gave e volta. A Record e a SBT falam mais que uma galera do tipo, caralho... O que é Globo, o que o mainstream intelectual acha tosco, é o que o povo gosta. O Ratinho é muito mais sucesso do que o Amor e Sexo. Sim. Pro brasileiro. Sim. Só que ao mesmo tempo eu acho que é importante você ter alguém... Não precisa ser a Globo, mas qualquer emissora, qualquer lugar que tenha, digamos, um potencial de responsabilidade e tal, de poder... Propor novas ideias, ideias melhores, talvez. Propor novas ideias. Senão você vai ficar sempre sendo um... Claro, claro. Mas eu concordo. Eu acho que a Globo tem ideias boas, né? Como tudo na vida, bom e ruim, né? A função da Globo é essa. E futebol na Globo. Futebol é bom. É, mas a função da Globo... Pô, tu é vascaíno? Sou botafoguense. Caralho, tu é o único botafoguense que existe no Plata Terra junto com o Felipe Neto. Não, todos os comediantes. Eu, a Dinê, Tatá... É porque é tudo comediante mesmo, tudo piadista. Mas eu tenho a teoria, que a gente tomava tanto bullying que a gente sabia responder. Entendi. A gente falava, mano, perdeu de novo de 5 a 1, vou ter que fazer uma piada pra isso. Aí a gente ia no dia seguinte... Entendi. E fazia a piada. E desenvolveu. E desenvolveu, cara. Botafoguense, se você reparar, a maioria dos botafoguenses se autoflagela, se zoa pra caralho e não leva muito desaforo pra fora, não. Sacaninha pra caralho. O flamenguista é o cara que dá o bullying. E aí, cuzão, ele tá gordo? Esse é o flamenguista. É posicionamento de flamenguista. O botafoguense fala, eu tô gordo mesmo. Pelo menos eu não tenho pau pequeno. Esse é o botafoguense. Entendi. Você dá uma fodida no cara. Tem uma comediante, né? Você aceita e dá uma fodida no cara. E aí o flamenguista fica louco. Pau pequeno. Nós temos o maior pau do mundo. Aí o cara fala, tem o maior pau do mundo, mas quem tá comendo sua mulher sou eu. Aí ele fica puto de louco. Entendeu? Isso é botafoguense, cara. Perdi, perdi mesmo. Até porque já mete uma, entendeu? Entendi. Na tua casa é só tu de botafoguense na tua família? Porra, mora em São Paulo, irmãozinho. Não dá, né? Acabou, né? Acabou. Tem jogo do Botafogo. Eles saem com a camisa do Botafogo na rua, o nego nem sabe nem que time é, né? Eu tenho um vídeo no YouTube que o Botafogo ganhou a Taça Guanabara, acho que de 2012, alguma coisa do tipo. 2010, foi daí em 2010, foi o Louco Abreu. Eu e o Adnet, a gente fez uma carreata. Eu e ele, a gente foi de camisa do Botafogo numa rua. Vamos lá, torcedores do Botafogo. Só tá eu e ele, assim. Tipo, ninguém foi. É mó depressivo. Tu viu a entrevista do Louco Abreu quando ele perdeu aquele pênalti cavadinha? Ô, você não quer, vai pedir desculpa? Ele, pedi desculpa pra quê? Vou pedir desculpa. Matei alguém? Matei alguém? É, mas pedi desculpa pra quê, caralho? Errei um pênalti. Vai tomar no cu. Vai falar com o uruguaio, assim. Porque o brasileiro falaria, não, pedi desculpa, minha mãe, minha família. O uruguaio falou, vai tomar no seu cu. Desculpa. Matei alguém? Roubei, vai se fuder. Desculpa, pede quem rouba ou quem come mulher de outro. É, ele falou isso, né? Exatamente. É uma puta resposta, velho. Que brasileiro fala, meu Deus. Na verdade, sim, ele tá certo. Essas entrevistas pós-jogo são sempre boas, cara. Aquela que virou meme do... Sabia, não? Ah, eu entrevistei esse maluco. É o... Caralho, qual o nome dele? É o Marinho. Marinho. Esse maluco é engraçado para um caralho. Tem jeito de ser, cara. Ele é muito engraçado. E ele falou... E ele é tão engraçado que ele é espontâneo, né? Ele é espontâneo na graça dele. Ele falou, essa porra bombou aí. Porra, eu fiz a porra da entrevista. Aí eu fiquei conhecido como o cara do Sabia Não, porra. Eu faço gol pra caralho, os caras do Sabia Não. Vai tomar no cu. Ele ficou puto. Ele ficou muito puto. Porque eu entrevisto ele, ele é do de verdade. Porque em vez dele aproveitar e falar, não, imagina. Ele falou, porra, essa porra aí, eu fazia gol pra caralho. Os caras sabiam, sabiam o caralho, vai tomar no cu. O cara virou o cara do Sabia Não. 20 anos de futebol. Sabia Não. Olha o meme. Vai tomar no cu de meme. Deve ser frustrante, né? É, é. Três gols do Sabia Não aí, ó. Aquela jogada que tu fez, mano. Você passou a bola ali pelo... Nossa, muito foda. Não, Sabia Não? Fala isso. É isso. É isso. Tu é o cara do videogame, não sei o quê. Aí o que bomba seu... É ponte e ponte. É, o do Monarca é um lance que ele cantou ponte e ponte. É isso. É, agora tem que cantar. E é bem awkward. Sabe a Angélica tinha uma música que era... Não, era... Era outra loura, Eliana. Eliana. Ela fala... Você lembra disso? Não. Aí eu não sei porquê, eu acho que eu lembrei desse ritmo e eu cantei ponte, ponte. E aí virou um viral. E agora toda vez que as pessoas me encontram, eu falo, ô, Monarca, pega o celular assim, canta ponte e ponte aqui pra mim pra eu mandar pro grupo no WhatsApp. E você, caralho, eu faço outras coisas. Aí eu falo, mano, não, eu não vou cantar. Ele falando inteiro, eu não vou cantar. Eu não vou cantar. É foda, porque não é um bagulho que você se orgulha, né? Você não tem problema com isso. Mas não é um bagulho que você se orgulha. Cara, tipo, isso foi eu no momento zoando com o meu amigo na espontaneidade. Foi algo planejado, tá ligado? Sim, sim, sim. Mas não é um bagulho que você se orgulha. Ele foi no meu canal, foi no canal dele, tá ligado? Aí eu, porra... Aí, tipo, você vem aqui e fala... A única coisa que você tem... Você me encontrou, tá ligado? Poucas pessoas me encontram. É o que eu tô falando. É o cara do... É o Marinho. É a mesma coisa. Você não encontra o Marinho, caralho, o jogador artilheiro. E aí, Marinho, sabia? Ele vai falar, sabia um caralho que eu sabia. Filha da puta, você viu o gol que eu fiz ontem? Sim, sim. É, dá uma raiva, né, cara? Que engraçado que não importa qual seja a sua profissão, se você vai bombar, se você vai virar meme por alguma coisa, vai ser por algo que você não queria. Você não queria. É. Você não vira meme com algo que você... Olha que ideia genial que eu fiz. É. Aquilo que você tá falando, ônus com bônus, né? Talvez eu virei um meme porque eu fiz assim. Aí eu tô pegando uma espada agora e é isso que bomba. Toda a minha história de 20 anos de carreira, prêmio, caralho, é isso daqui. Ah, aquele lá da espada. Ô, tira a espada aí, Merelli. Mas será que isso não é? Eu ia ficar muito puto. Eu acho que você ia pegar e abaixar as casas. Olha a minha espada aqui, ô filha da puta. É isso, cara. É isso, o cara, caralho, velho. É um bagulho que o editor fez me zoando e eu virei o cara da espada pra vida inteira. Tem muitas pessoas que carregam esse fardo aí, cara. Por isso que é uma merda, cara. Eu tenho que ficar gritando, seria eu primeiro, por causa de um vídeo de eu jogando GTA, uma corrida que eu era muito ruim e nunca ganhava. Aí teve uma corrida que eu tava em primeiro, mas aí eu desconectei, caí da partida online. Aí eu fiquei puto pra caralho. Aí agora os caras me encontram e quer que eu fique gritando do jeito que eu tava gritando. O Igor é legal que os fãs dele querem que eles xinguem eles. É. Falar assim, ô, xinga a minha mãe rapidão. Ah, eu sou assim com webbullying. Tô na balada, direto, tô numa balada. Vim uma puta gostosa. Lá do corredor, uma puta, ela vem até mim e eu falo, ah, é fã. Vai me dar um, ah, é, é. Por mais que eu seja casado, é o famoso pesca e pague, né? Você pesca, tira e depois você bota de novo o peixe. É pescaria esportiva que eu faço. Mas eu quero pescar o peixe, né? Aí ela vê em mim toda vez, mal, tudo bem, não sei o quê. Xinga meu namorado. Faz um webbullying com meu namorado. Faz um webbullying com meu pai. Faz um webbullying. É foda duas vezes. Primeiro, ela tem namorado. Segundo, ela quer que você faça uma brincadeira. É, sou bobão, tá legal. E aí, galera? Sabe? Mas eu faço porque eu tenho orgulho um pouco. Ah, é porque esse daí foi um bagulho no projeto teu e tal. É meu, tem orgulho. Então, do nosso foi sem querer, tá ligado? Foi um bagulho que eu fiquei puto, cheguei pra caralho, tá ligado? Aí a gente fica naquela piranha. Nossa, eu sou merda mesmo. Olha aí, minha vida. Eu achei que eu era foda, mas eu sou o cara da Ponte Ponte. É por isso que o Neymar fica puto quando eu falei aquele negócio lá no começo do podcast. O Neymar faz gol de bicicleta. O cara come a Bruna Marquezine, o cara não sei o quê. Ele é conhecido mundialmente pelo cara ser cai-cai. Você acha que ele não fica puto, velho? Então você sabe que o calcanhar de Aquiles dele é falar que ele cai. Porque quando fala que ele cai, ele fica mentalmente desestabilizado. E eu acho que o Brasil pode ter perdido a Copa por conta disso. Porque teve um meme que viralizou, que era ele rodando pra caralho. Aí ele falou, hoje eu não vou cair. E ele precisava cair e não caía. Sabe assim? Entendi, pode ser. Porque o cara fica tipo, caralho, não sei. É, mas ao mesmo tempo ele caia pra caralho também, né? É, mas não daquele jeito, né? Ficar rodando. É. O cara virou um meme no mundo, velho. É. Ninguém falou, caralho, você viu o gol que o Neymar fez na Copa. É. E o foda é que ele tem sempre que ser melhor que o Pelé de alguma jeito e é impossível. Não porque ele não seja melhor do que o Pelé, tá ligado? Talvez se colocasse o Pelé e o Neymar jogando jovem. Eu tenho a teoria que o Pelé, que escreve todas as redações esportivas do Brasil, pra assim que o cara começa a bombar, falar, comparação com... Sempre começa. Comparação com o Pelé quando tinha a mesma idade. Esse cara... Porque é uma merda, porque assim, o cara joga no Ituano, tem 16 anos. Aí ele fez nove gols, já põe Pelé e ele. Mano, o cara começou ontem. Sim, sim. E jogar no Ituano. Aí já faz uma comparação. O Pelé, em dois jogos, fez dois gols. Esse cara fez seis. Ele é maior que Pelé. O cara, caralho, fodeu. É o Pelé lá atrás que tá escrevendo essa porra dessa matéria. Falei, esse filho da puta não vai ser melhor que eu não. Pá. Quando o Pelé morrer, tu vai ver o melhor jogador do mundo e vai aparecer. Será que é isso? Será que quando o Neymar tiver com 70 anos, ele vai ser Pelé? Vai ser um Pelé? Não. Não. Não vai ter outro Pelé. Você acha que não? Ah, cara, é difícil. Porque eu acho que... Por mais que eu falei piada, quando o Pelé morrer vai ter... Eu acho que é difícil ter esse Pelé. Porque, cara... Vamos jogar... O Cristiano Ronaldo joga e o Messi jogam de um jeito muito foda. Não tá nem comparado. O nego nem compara. Porque o cara, sabe por quê? Ele foi foda numa era em que ninguém era tão foda. Então ele era muito dispare. A galera não sabia fazer tanto jogo técnico como joga hoje. Hoje é difícil você ter... Hoje é muito mais difícil ser foda pra caralho. Pra caralho. Os jogos eram 7x0. Qualquer jogo. Era 9x8. Eram jogos meio assim. Tudo bem. Tem os 1x0, 2x1 e tal. Mas tinha uns jogos que eram 5x2. Mas isso não foi... Era 8x0, Honduras, Brasil. Era 3x0. Você vê a época de 58. Eram jogos meio 4x1, 4x2. Teve esse 7x1. Mas foi uma coisa muito fora da curva, cara. Entendi. De dois times grandes. Entendi. Mas você acha que isso fala sobre o Pelé? Ou fala sobre o contexto do futebol na época? Contexto de futebol, eu acho. Então ele era um cara que, tipo... Todo mundo jogava bem ou regular. E esse maluco saiu da caixa. Não sei se hoje alguém vai conseguir sair da caixa. Porque a caixa tá muito grande. É, tem muita gente, cara. Naquela época o futebol não era tão popular. Não tinha tanta gente jogando, praticando. Não tinha tanto dinheiro envolvido. Não tinha tanto dinheiro envolvido. Não tinha tanta mídia envolvida. Então, tipo, esse cara... É difícil aparecer, porque esse cara... Ele virou um mito. Pelé virou um mito. Virou um mito pela história do cara. Não tanto pela habilidade dele. Por exemplo, o Michael Jordan foi difícil de ser superado. E tá difícil. Porque o Kobe Bryant foi incrível. Foi incrível. O cara fazia os mesmos gestos que o porra do Michael Jordan. Você já viu os vídeos? É igual. Mas ninguém fala. O Kobe Bryant morreu e tal. Michael Jordan. Ou o carinha Bidu Jabá, que é um cara de uma outra geração. É porque eu acho que nesse momento, no momento que a pessoa faz análise, ele não busca realmente a análise técnica da qualidade como esportista do cara. Mas sim uma análise histórica do que a história representa. Sim. Só que antigamente, qual a chance de hoje, com tanto dinheiro, o Santos ganhar 20 campeonatos como ganhava naquela época, entendeu? Sim, sim. É mágico, porque é quando a vida é maior do que toda a indústria, né? De certa forma. Isso, isso, isso. É mais do que isso. Eu acho que individualmente você vai encontrar exemplos que vão só se superar. Digo assim, o Zain Bolt da vida vai surgir mais... Daqui a sete anos vai ter um novo Zain Bolt que vai fazer em três segundos. Fica da puta, vai ter um tênis da Nike novo que vai dar dois pulos que ganhou. É, ou vai estar comendo umas comidas aí malucas. É, então o corpo dele vai ser só cartilagem. O cara é uma porra... Uma mágica. Super-humano. Super-humano, vai ter. Agora, em conjunto, é difícil ter um cara que se destaca sozinho, porque todo mundo tá ficando no mesmo nível em conjunto. Entendi. Não sei, eu acho. Não, eu concordo. É muito mais uma análise de o quão o cara era a frente dentro do contexto. Isso, mas por exemplo assim, tenista. Vai surgir o melhor tenista do mundo ainda. A gente tem hoje que é o Federer. Mas vai ter um melhor do que um Federer daqui a dez anos. E se todos esses esportes não morrerem, vira tudo LOL. Sim. E aí o valor individual da mentalidade do cara de saber jogar aquilo. Mas assim, em grupo, é muito difícil, muito, muito, eu diria que quase impossível você ter um... Tô falando minhas brobrinhas aqui, eu não sou comentarista, mas pelo raciocínio que estamos tendo, é difícil, cara. Você ter um cara que se destaca tanto, 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 a ponto de fazer uma diferença tão grande. O Messi faz uma diferença, o Cristiano Ronaldo faz uma diferença, mas não é tipo Pelé, tá ligado? Ele não é um Pelé, velho. Pelé era muito... O que que tu curtiu? Curtiu o Ronda no Botafogo? Gostei. Eu achei inteligente a ideia. Agora fudeu por causa do Corona, né? Tava pra vir lá o outro cara, né? O Ieê... Iaia Turrê. Iaia Turrê, é. É. Isso é verdade ou era... Verdade, cara. Seria louco? Ele não topou por causa de alguma coisa da esposa, não sei direito, alguma proposta. Seria muito foda. Mas sabe qual o lance, cara? O que que os caras tão pensando? Tá, vou contratar o Reginaldo do Bahia. Ninguém sabe quem é, só que é muito fã da bolha. Quando você contrata o Ronda, você sai da bolha e você atrai investidor. Hum... Então a ideia que eu acho que o Botafogo fez fazendo o Botafogo S.A., que eles tão querendo fazer essa... Esse... Mix. É, esse modelo de empresa, futebol empresa, é atrair asiático que tem dinheiro pra caralho. É inteligente, né? Claro. Fala, porra. Porra, tem um asiático no Brasil, que o cara anda, a galera faz... Eu vou botar a minha empresa chinesa lá. Foda-se que ele é japonês. É inteligente mesmo. Essa foi a sacada do Botafogo. É. É mais do que um... O Ronda não joga nada. Tudo bem, mas ele atrai outros valores, cara. É um backhand. Eu entendi. Isso é uma coisa interessante do futebol, né? Tem muitos fatores dentro do jogador pra ser analisado, pra ele estar lá em campo. Lógico, velho. Não é só a habilidade técnica. O Beckham jogava muita bola, chutava boas faltas e tal. Mas ele era bonitão. Ele era marketing, cara. Ele atraía a mulher pro jogo. Ele atraía a mulher pro futebol. Isso é importante. A camisa do cara vale muito, assim. O Neymar, ele é foda por causa também do futebol. Mas o Neymar é... Porque eu acho que... Ó, vamos lá. Já que a gente tá falando disso. O Messi é mais jogador do que o Cristiano Ronaldo. Deu merda aqui, eu sei, mas eu vou falar por quê. O Messi é espontaneamente um bom jogador. E ele não tem nada de marketing. É uma merda o marketing do Messi. Você não sabe das coisas do Messi. Ele é um cara que é pai, tem um filho. Dizem até que ele é um pouco autista. É, isso aí é conhecido. É, entendeu? Tem umas histórias, assim, meio até, tipo, de normalidade demais. O que faz ele ser genial. Porque ele pega a bola e faz o gol. O Cristiano Ronaldo pode jogar melhor que o Messi. Mas organicamente o Messi é melhor. Então o Cristiano Ronaldo, ele se movimentou de várias coisas. de treino pra caralho, de fazer academia, de filmar, de mostrar o carro, de mostrar não sei o quê, das polêmicas com as mulheres. Então o valor dele começa a ser maior. É, midiática é... Você quer comprar a camisa dele, entendeu? Sim, sim. É, ele sabe trabalhar, né, a questão do marketing. Lá em Portugal, o pessoal é meio... É aquela parada do ídolo, que você odeia. É muito lá, né? É, eles são... É, o cara, o português, né, que fez algo. É, então, mas é muito Brasil, né? Muito Brasil mesmo. É da onde a gente veio. Eu amo... Cara, todo ano eu vou pra Portugal fazer show. É a grande... Eu amo o português. Assim, é o país que mais me recebe bem e é onde eu quero morar. Amo o Portugal. Mas eu percebo muito assim, Portugal é uma versão brasileira dos anos, às vezes, 2000 até. Porque aqui é mais rápido do que Portugal. Mais gente, né? Porque a gente pega os Estados Unidos. É, né? A gente tá só... É verdade, o brasileiro é muito conectado. A TV é uma prova disso, né? Tá bom. Você vê todos os reality shows... E a coisa é de uma semana. E vocês youtubers, vocês não ficam vendo os youtubers da França. Você vê os americanos, os canadenses. Ah, esse programa aqui é cópia do Joe Rogan. É, então. Joe Rogan. Deve ter um Carlos Espacito, da Espanha, que faz isso há 10 anos e você nunca viu. Pode ser. Entendeu? Então, assim... Mas eu duvido que ele seja tão foda quanto o Joe Rogan. Ninguém é tão foda quanto o Joe Rogan. Ninguém é tão foda porque ele é o cara que tá num lugar do entretenimento, velho. Irmão, eu fui pra Estados Unidos agora, fui pra Broadway fazer show. Eu, Rafinha e Rabin. Caralho, fomos pra Estados Unidos fazer show na Broadway. Lotamos o pico. Que foda. Do caralho. Do caralho. Lotamos a Broadway. Três brasileiros. Que foda, mano. Isso foi o bagulho, eu fui e eu vou mostrar pro meu filho e eu guardei o cachê pra emoldurar. Porque isso tem uma representatividade muito foda na nossa vida. Cara, eu falei inglês. Eu não fiz show em português. Pra inglês, eu fiz pra... Obviamente, tinha 40%, 50% de brasileiro. Mas tinha 50% de americano que ficou meu fã. Italiano que me mandou mensagem. O caralho. O que eu quero chegar à conclusão é... O cara que tá começando na comédia americana, ele já dá um pau no Whindersson aqui do Brasil. Porque ele cresceu com os comediantes. Ele cresceu com o time da comédia. Ele cresceu... Tipo, a gente via isso quando se lasse muito numa sessão da tarde e um filme que passava. O cara acordava, ia num bar, tava lá o pai dele fazendo essa merda. Então, é óbvio que o entretenimento americano vai dar um pau na gente. Assim como o esporte. Que o cara, ele pode abdicar da vida dele de contador e ser trapezista. Essas porra. Porque lá tem recurso, tem imposto menor. Tem a comunidade dos trapezistas envolvidos. Acabou, mano. Então, você... Então, assim, o brasileiro, ele é muito foda. Porque a gente consegue jogar de igual pra igual muitas vezes em condições muito adversas, cara. Mas não há competição. Não tem como comparar. Não tem. O cara conversa com, tipo... A gente faz um pouco o comparativo com o Joe Rogan, porque é o mesmo formato, né? Mas a gente ainda não tá nem no nível dele em questão de comparação com o Brasil e ele lá nos Estados Unidos, tá ligado? Não tem. Tipo, cara, um presidente que quer... Um candidato à presidência lá nos Estados Unidos, ele vai no Joe Rogan, tá ligado? Sim. Mas não vai no Brasil. Ele não vem no Flow aí, tá ligado? Não, mas ele foi no... O Ciro Gomes foi no meu canal. Ah, sim, sim. Mas eu não sou nada perto do Joe Rogan e eu te falo por quê. Porque esse universo pequeno e nichado nos Estados Unidos tem muita importância como o Brasil está começando a ter. Quando eu vejo que tem um comediante aqui brasileiro chamado Yuri Marçal. É um comediante preto. Ele é... Ele é... Ele fala muito pra galera preta. Pra galera dele. Eu tô falando preta porque o Babu falou que falar negro é errado, tá? Ele falou? Caralho. É, o Babu falou que negro é errado. Babu lacrador. Não, mas ele falou. E o Yuri Marçal, ele fala muito pra comunidade preta brasileira. Mas muito, sim. Ele fala nichado. Ele é um comediante... Não tô falando que ele é um comediante preto por isso que ele fez... Não, ele é um comediante preto que fala muito sobre questões raciais. E ele pega um público muito preto. Esse cara vai ter um especial no Netflix. Isso é a cara do americano. Tipo, Chris Rock fez sucesso com essa galera. Vai fazer com essa galera. Deu chapéu. Vai ter um cara que vai ligar essa porra e vai falar não entendi nada, achei uma merda, não sei o quê. Mas ele tem uma representatividade muito imensa pra uma comunidade. Ele merece existir e tem que existir. Claro. Nos Estados Unidos, é muito assim. Você vê uns caras assim, tipo o Joe Rogan, ele não é famoso. Ele é famoso pra nossa bolha, velho. Ele é famoso lá. Não é, velho? É, cara. O Joe Rogan, ele é famoso porque ele faz o MMA, beleza. Ele faz essa porra, mas se você perguntar pro cidadão médio americano... Ele sabe que é o Joe Rogan. Sabe, mas não acompanha. Pode ser. Ele não é o Faustão. Pode ser que... Ele não é a Oprah. Porque a mídia dele não é uma mídia... Mas é que, tipo, ele já fez... Sabe aquele Survival? Sim, sim. É, ele era tipo o Roberto Jus. Todo mundo conhece o Joe Rogan, tá ligado? Sim, mas ele não é... Eu digo assim, ele não é acompanhado por uma massa. É, mas, mano, é que... Sei lá, é que eu acompanho muito o Joe Rogan. E, mano, se você ver como a galera... Os caras mais picas do mundo vão lá... Sim, sim. E falam, mano, aqui, quando eu venho aqui... Então, mas os caras mais picas do mundo também foram no Zack Galafinakis. Não, mas quando eles vão no Joe Rogan, eles falam... Aqui, quando eu venho aqui, a resposta do seu público é insana. É, verdade. Tá ligado? O Joe Rogan, ele tem uma plataforma insana. Eu acho que... Não sei se tem alguém maior do que ele no mundo, tá ligado? Sim, concordo. Porque, pátria, o Pio Daipay tem mais rio mensal no canal dele. Mas o Pio Daipay não conversa com o presidente, com o virologista, com o não sei o quê. Mas você tem noção que o Pio Daipay lá... Pio Daupay, sei lá o que eu tô falando desse cara... Ele é conhecido por uma outra bolha? Sim, mas ele é conhecido pela bolha geral também. Pode não ser conhecido a fundo. É isso. Como você disse, claro, claro. Como era o Falcão. Mas, por exemplo, eu não sou conhecido pela bolha geral. Você não é. Eu sou conhecido só pela minha bolha de nicho. Igual eu? Então, essa... Não, eu sou um pouco mais bolha do que você. Você é geral. Geral não é. Você é, cara. Porque tem gente que não faz ideia que eu sou... Você tava no CQC, cara. Claro que tem gente que não faz ideia que você... Monaco, o CQC... Você não é universal, você não é xuxa. Monaco, exato. É, é. O CQC dava cinco pontos de audiência. É. Isso é. Big Brother dá 35. Entendi. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, claro. Quem é universal hoje... Mas você é maior que o pior. Tá ligado? Ele pode estar mais hype agora, mas em termos de construção de carreira e de pessoas que te conhecem... Sim, concordo. Mas, por exemplo, a Anitta, ela é nacional. A Ivete Sangalo é nacional. O Joe Rogan não é uma Anitta nos Estados Unidos. Entendeu o que eu quero dizer? Será que ele não é? Eu entendi o que você quer dizer, mas eu não sei se você concorda. Os caras tão brigando... Não, não tamo não, Zé. O Joe Rogan é famoso. Não, eu acho que ele não é. Não, não é famoso. É pra entender qual que é o panamá que está o problema do cara. Eu acho que ele tem um público masculino imenso. É, é masculino. É masculino. Que gosta de comer carne. É, é. E gosta de MMA. Gosta de ideias, de bater papo. Tem um bagulho meio maconha. Esse cara tá ali. No Joe Rogan. É um cara meio liberal, tá ali meio no Joe Rogan. É. Mas você vai pegar o cara, headneck de 60 anos, ele não tá acompanhando. Será que não? Eu acho que não. É isso que eu fico assim. Eu acho que não, Monark. O Joe Rogan caça, ele atira. Eu acho que não. Mas ele vê o vídeo do Joe Rogan com o Obama. Mas ele não vê todo... É, claro, claro. Ele não é fã. Ele não é o fã. É público. Mas, cara, pessoas que são fãs de alguém assim desse jeito, é muito raro. É muito raro. Alguém que é universal. Nenhum Michael Jackson é isso, tá ligado? Mas você entende que cada vez mais a gente tá indo pro lado horizontal e não vertical? Em que sentido? Antigamente era vertical. Era Faustão falando pra 120 milhões. Sim, agora é mais quebrado. Hoje é mais quebrado. E é muito melhor assim. Muito melhor assim. Eu tenho meus, sei lá, um milhão de seguidores que meu público de fato é 30 mil. Esse é meu público. É lógico. Não é um milhão. Tem um cara que me segue porque... Ô, Igor, me vende uma cerveja, por favor. Não. Tem um cara que me segue porque... Você quer mistério, cara? Não, não. Tô de boa agora. Tem um cara que me segue por causa do CQC. Tem outro cara que me segue por causa do webbullying. Tem outro cara que me segue por causa desse podcast. Ele não é meu público. Ele só tá... Ele viu uma parada. Mas isso aí de ser seu público... O geral nunca é o seu público. Nunca é. Isso que eu tô falando. Não. Mas eu acho que é muito abaixo do que a gente imagina. Eu acho que tá mais pra 1% do que pra 10%. Do cara que é seu público mesmo, assim. Ah, sim. Assim, mas pro Joe Rogan... É, pro Joe Rogan também. Entendeu o que eu quero dizer? Claro, claro. Mas isso aí vale pra todo mundo. Até pra Xuxa. Até pra Xuxa. Sim. Mas antigamente a Xuxa era forçada pra entrar na cadeira das pessoas. Antigamente o nível de fama era outro nível. Era um nível muito mais... Era foda, cara. É, exponencial, né? Por exemplo, eu... Vamos lá. É bizarro. Se eu vou no Detran, trocar um negócio no meu carro, ninguém sabe quem eu sou. Ninguém faz ideia. Ninguém faz ideia. Eu também não. Mas se eu tô na Vila Madalena, vou pelo menos tirar umas 10 fotos. Por quê? Porque o meu público, ele é meio parecido comigo. Tipo, é um cara mais classe de A a C. Eu não falo com o público E. É um cara, tipo, que entende meio a zoeira do webbullying. Ele dá risada. O frentista, uma vez ou outra, ele vai dar uma risada. Ah, o cara do pânico. Ele vai falar o cara do pânico, porque ele me vê na TV aberta. Ou o cara do CQC. Lembro de você do CQC. E geralmente é muito engraçado quando eu entro num Uber ou num táxi. Eu sempre percebo. O cara do Uber, ele me acompanha. Porque ele tem Instagram. Ele sabe quem eu sou. Ele já me viu no vídeo do Murilo Couto. Falei, e aí, Meirelles? Como é que tá? O cara do táxi. Ele fala, acho que eu te conheço. E o CQC, e ele acha que eu tô desempregado desde o CQC. Na cabeça dele, desde 2015, eu tô muito na merda. Porque ele não tem noção que fora da TV tem um mundo. Entendi. Faz sentido, com certeza. Ele não faz ideia. Esse mundo tá diminuindo, né? Tipo, quer dizer, o mundo fora da TV tá aumentando. E o mundo fora da internet tá diminuindo. Tá diminuindo. Sim, porque a Globo começa a ter a treta e tal. Mas é muito curioso. Eu entro no Uber, cara. Eu tô dentro de um talk show. Entro no Uber, o cara, e aí, o Tais? E a tua mulher? E o cachorro? E o Murilo Couto, é legal? E o Thiago Ventura? O cara tá no meu rolê, velho. Ele sabe o que tá... O Uber, todo Uber me reconhece. Eu entro no táxi, 10% me reconhece. Quando me reconhece é por causa do CQC que eu fiz há 10 anos atrás. Entendi. Entendi. Porra, mas é... É, ok. Mas é uma galera grande. Mas o Brasil é mais o quê? Uber ou táxi? Não sei. Acho que é mais táxi, velho. Não sei, cara. Povão, velho. Porra, tem um milhão de Uber em São Paulo, cara. Mas é São Paulo. É, tá. Brasil, velho. Mas São Paulo tem muita gente. É. É. Mas, mas, é. Assim, com certeza. Tem muito mais gente old school. É. Você pode chamar assim. É, muito mais conservador. É. Muito mais... O cara que, tipo... O Bolsonaro ganhando prova um pouco isso, né? É, mas por outro lado, o Bolsonaro ganhou por causa da internet. Sim. Mas ele ganhou através da internet atingindo esse público. Mas não através do YouTube. Através do WhatsApp. É. Porque todo mundo tem WhatsApp, é verdade. Todo mundo tem WhatsApp. Todo velhinho aí tem WhatsApp. Não é todo mundo que entra no YouTube, mas todo mundo tem WhatsApp. Minha sogra fica vendo vídeo lá de Bolsonaro, pró-Bolsonaro no WhatsApp dela, realmente. Sacou? Eu entendo bem. É, tipo... É. É muito grande. Mas eu também não queria ser isso. Eu não queria ser Xuxo. Acho que é... Não, também não. Deve ser muito horrível. Seu Justin Bieber deve ser um inferno. Eu falei isso no meu podcast, que tem um episódio que eu falo assim, cara, Eu admiro muito o Whindersson em querer comprar a porra de um jato e chegar nesse nível. Porque muito do meu boicote, muito do meu... Olha que foda que eu vou falar. Muito do meu boicote, ele vem com medo da possibilidade de eu ser grande a ponto de não conseguir fazer as coisas que eu amo fazer. Óbvio que o Whindersson é muito mais talentoso e o cara... Não tô falando disso. Será que é? Por que você tem que dar isso? Só porque ele é mais famoso que ele... Não, porque... Você tem que falar que o cara é mais talentoso. Não, talentoso talvez eu fale errado. Mas ele... A chance dele se destacar no mercado brasileiro é maior do que a minha. Com certeza, mas esse é o objetivo dele também, né? Tudo bem, tudo bem. Porque ele fala de pobreza brasileira, ele fala de Nordeste, ele fala de você não ter um real pra ir comprar um pão. O meu rolê foi outro. Embora eu não tenha sido um cara classe média alta, fui pra baixo disso, eu represento aquele brasileiro meio com medo. E não um brasileiro fudido que o Whindersson representa, que é mais do que a maioria das pessoas. Mas assim, quando eu vejo o Whindersson comprando um jatinho e ele não pode, sei lá, eu jogar futebol e bater... Tem um boicote em mim que eu falo, eu vou chegar num nível que mulher pra caralho vai querer dar pra mim, eu não vou conseguir me concentrar na minha família, eu vou comer as minas, eu vou fazer merda. Eu tenho um pouco disso. Entendi. Tem um mini boicote... Errado. Erradíssimo, eu tô errado. Não é necessariamente errado. Tô, monarca. Porque eu devia pensar assim, eu tenho que saber lidar com isso quando for bom. Sim, com certeza. Entendeu? Mas eu tenho um mini boicote em mim que fala assim, caralho, se eu for um pouquinho mais pra cá e bombar mais, eu posso ficar com medo de algumas coisas que eu nunca imaginei fazer. E eu tô com certo medo, eu confesso pra vocês, pela primeira vez eu tô falando isso. Meu especial no Netflix vai entrar agora dia 16. Me dá um pouco de medo, porque tá todo mundo na quarentena e todo mundo vai me assistir. É um medo misturado com uma ansiedade boa também. É, mas tem um medo do boicote... Eu tô errado. Eu sei que eu tô errado. Mas tem um boicote meu falando, Maurício, torça pra não ser tão bom, porque se for muito bom, você vai ficar muito grande a ponto das pessoas começarem a te prejudicar, a ponto das coisas começarem a não ser do jeito que você ama que seja. Mas você já deve ter passado por isso de alguma forma também. Já passei e não soube lidar muito bem com isso, por isso que eu tenho talvez um pouco de receio. Entendi. É, mas ao mesmo tempo, né, não sei lá, tentando ser otimista. É, mas agora tu já teve essa experiência, agora vai ser diferente. Pode ser. Mas não é bizarro isso, como a mente funciona? Ela me boicota. É inevitável que vai ser legal, porque o meu público vai adorar. Meu medo é tipo, caralho, uma galera... Como é que a galera dos Estados Unidos vê essa merda e ama? E a mulher torna o Jimmy Fallon. Imagina que da hora. Eu não sei lidar com isso. O Rafinha foi lá no Joe Rogan, né, cara? Sim. Eu assisti, foi da hora mesmo. Mas tem a ver tudo isso, porque são 193 países que vai estar... O Joe Rogan tá um passo meu, porque o Rafinha é meu amigo que tá... Nossa, cara, se você for no Joe Rogan, traz um autógrafo pra mim, cara. Cara, você tem noção que eu iria fazer o Netflix de Joe Rogan, que agora deu a merda, que tá o show do David Chapelle, o caralho... Eu ia pra Los Angeles fazer essa porra. Tá muito próximo. Sim. Tá muito próximo pra você ser muito foda. Tá muito próximo pra você... A questão é, a gente quer ser... Às vezes a gente não quer e a gente... Aquilo que dá errado, às vezes, no fundo, no fundo, é o nosso intelecto lá dentro falando Não quero. Não quero. Porque você sabe como fazer esse podcast e ser o maior do mundo, se você quiser. Você sabe? Sim. Você sabe. É que você, no fundo, às vezes fala... Puta, eu não sei se eu vou trazer um cara com câncer aqui, porque vai ficar muito não sei o quê. Ou não sei se eu quero bombar a ponto de dar uma merda, ou então eu quero pra caralho e isso vai acontecer. Sim, sim. Tem muitas piras, né? E é ruim mesmo. Você traz o gatinho. É. Hoje em dia, eu só quero dinheiro. Pra ser sincero, eu só quero ganhar dinheiro. Eu não ligo pra fã, porque se foda, você gosta de mim ou não. Você só liga pra dinheiro mesmo? Cara, sim, porque a minha vida em si, pra mim, é boa. Eu não preciso de nada, mano. Eu preciso dos meus amigos, jogar jogo. Mas nesse podcast aqui, você só quer ganhar dinheiro com esse podcast? Não, não. Então acabou. Você acabou de falar uma cagada, então. Não, não. É que, tipo, pra mim, eu não ligo pra fama. Eu tava comparando, tipo... Não é fama, velho, mas você liga pra você ser um cara relevante. Bom, com certeza. Acabou, mano. Mas eu acho que eu ligo pra ser relevante por causa do dinheiro. Mas eu ligo de fazer o Flow Podcast, porque eu acho que é uma coisa que eu conseguiria fazer pra sempre, sem me odiar, sabe? Tudo bem. Mas tem uma relevância. Mas eu quero ser relevante pra ganhar dinheiro. Tá, mas se eu falar pra você que esse podcast tá bombando com a classe de crianças de 4 anos. A galera de 4 anos ama seu podcast. 7 milhões de crianças estão ouvindo. Eu ia falar alguma coisa que tá errado com o mundo. Como que essas crianças malucas... Mas você continuaria fazendo isso pra criança ou você mudaria o jeito? Mudaria. Então não é pro dinheiro. Mudaria. Eu já tive essa escolha. Então não é pro dinheiro, monar. Eu sei que não é pro dinheiro. Você falou tudo errado o que você tá falando. Não! É que a... Falou tudo errado. A questão do dinheiro é, tipo, entre fama e dinheiro, eu quero dinheiro. Eu cago pra fama. É que você tá falando duas coisas merda. Fama e dinheiro é a mesma merda. Não é. Não é a mesma merda, mas tá no mesmo pacote. Entre fama e relevância. Entre fama e conceito. Ou entre... Se eu falar pra você, entre dinheiro. Irrelevância. Você quer o quê? Dinheiro. Tá bom. Aí tudo bem. Aí você tá respondendo. Tipo, se alguém falar, ó, você vai ter muito dinheiro, mas ninguém nunca vai saber quem que você é. Só que você vai poder gastar, fazer sua vida, fazer o que você quiser. Ninguém nunca vai saber quem você é. Cadê o contrato? Ok. Eu não acredito nisso. Eu assino na hora. Mas você tá falando isso agora. Cara, eu assinaria esse contrato na hora. Posso me arrepender. Mas eu assinaria. Você vai estar uma hora ganhando 20 pau com esse podcast e uma hora você vai estar ganhando um milhão. Outra hora você vai estar ganhando dois milhões e você vai falar, cara, de um milhão pra dois milhões é só o bagulho que eu quero fazer, da jeito que eu quero fazer. Porque se a galera falar pra você assim, Monark, eu te pago um milhão, mas você tem que falar que você é gay e você tem que falar que você é bababá. Eu sou gay, me dá um milhão. Sério mesmo? Porra! Eu não faço. Não é, tipo, eu vou falar... Eu não faço nem fudendo. Eu sou gay, mas eu não vou ficar fingindo que eu sou gay. Eu só vou falar... Então, não, você tem que fingir. Ah, não, não. Você tem que fazer um... Aí é outra coisa. Vocês dois são um casal. Eu te dou um milhão, vocês são um casal. Eu tenho que dar o cu? Não sei. Por quanto tempo eu tenho que fingir que sou gay? Eu não consigo. Eu tenho que dar o cu. Eu não consigo nem fuder. Maurício, a partir de agora eu te dou um milhão. É que graças a Deus eu tenho um privilégio de estar bem já de grana. É que você já tem alguns, né? Aí você pode falar foda-se, né? Por isso que eu falo. Quando você começar a ganhar 100 pau, você já vai ter um alguns pra falar que isso você não quer. Volto à frase de Jim Carrey. Não é por dinheiro. Não. Eu queria que todo mundo tivesse dinheiro e a fama que eu tenho pra você descobrir que a vida não é isso daí. Não, eu não sou... Eu não é por dinheiro que eu faço as coisas... Porque eu tô vivo. Realmente não é por dinheiro. É porque você tá vivo, caralho. É lógico. É, não é por dinheiro. Com certeza não é por dinheiro. Mas é que dinheiro... É o único ponto. Só é. É que você é fudido, monarque. Eu não sou tão fudido. Mas você tá fudido. Então, no fundo, você botou uma equalização na sua cabeça do tipo, eu preciso ganhar, sei lá, X mil reais. Quando você começar a ganhar o dobro disso, você vai entender que não é dinheiro. Porque não é dinheiro. É o bagulho que você fala assim, cara, eu não quero... Eu falo por mim. E eu tô vendo por você e por você. Eu não quero viver minha vida vivendo uma mentira pra agradar patrocinador. Eu não quero fingir que eu e... Cara, você pode me dar 50 milhões de reais. Um cheque aqui. Maurício, você vai ter que ser politicamente correto a partir de agora e ser contra piadas. Eu falo enfiando o cu, seu cheque. Mas isso não é falar sobre o dinheiro mais importante que é fama, de certa forma? Tipo, porque... É... Você fala assim, ó. Você vai fazer isso, você vai ter mais fama e você vai ganhar mais dinheiro. Aí quer dizer que você tá fazendo uma equação, ó. Aqui eu vou ganhar mais dinheiro, mas essa fama que tá vindo aí vai ser uma merda. Tá ligado? Bem, mas o que eu tô falando? Tá junto. Tá junto, tá junto, tá junto. É, no final das contas, é... O meu único ponto era que fama foda esse dinheiro muito melhor. Esse era o meu único ponto. Não, isso sim. Mas com certeza, mas com certeza... Mas são dois atributos... A minha vida não é pelo dinheiro. São dois atributos de bosta, porque dinheiro é muito relativo. Embora a gente precise do dinheiro e a gente... Uma vez eu falei com um barbeiro, ele falou um bagulho muito foda, um barbeiro argentino. Ele falou um negócio que eu paguei um puta pau. Meio socialistão, mas foi legal o que ele falou. Ele falou, Maurício, se eu ganho mil reais e você ganha dez mil reais, a gente tem um puta problema. Mas se eu ganho dez mil e você ganha cem mil, eu não tenho problema nenhum com isso. O foda é eu ganhar mil e tu ganhar dez mil. Porque eu não tenho nada... Tipo, eu vou ganhar e não vou conseguir consumir. Agora, eu ganhar dez mil e você ganhar cem mil, tudo bem. Eu sou o cara que... Eu sou feliz com dez mil. Eu também. Mas tem gente que tem um pau pequeno e precisa ter cem mil pra comprar uma Ferrari. E ele precisa disso. Sim, sim. Ele precisa desse gatilho emocional e o caralho a quatro. Eu não. Então, por que eu fico feliz com dez mil? Eu não fico... Você, nesse momento, é o cara que tá ganhando mil e fala, mano, mil tá foda, eu quero ganhar dez mil. Mas quando você começar a ganhar dez mil, você vai entender que você não precisa ganhar cem. Porque dinheiro é importante pra gente atingir, na minha opinião, o patamar que a gente acha o suficiente pra gente ter uma vida legal. Sim, sim. Mas o legal e o estupendo... Mas é que, por exemplo, eu quero consumir algumas coisas, tá ligado? E essas coisas... Eu só quero cuidar da minha família mesmo. É isso. Eu sou esse cara. É que eu não tenho família, tá ligado? Tudo bem. Talvez aí eu tenha uma... Então você quer comprar um novo videogame que tem ouro, foda-se. Eu não quero comprar nada. Eu quero fazer um jogo que ninguém nunca fez. Tudo bem, faça. Vai custar... Mas eu preciso de dez milhões. Tudo bem, vai custar dez milhões. Você precisa ganhar duzentos milhões? Ou com dez milhões você se satisfaz? Não, com dez milhões eu consigo. Então, é isso. Mas aí com esses dez milhões você vai fazer algo que vai me dar duzentos milhões. Tudo bem. Aí com esses duzentos milhões você vai fazer um negócio de cem milhões? Sim. É mesmo? Eu não faria. Eu, Maurício. Não, de cem milhões não. Vou fazer um negócio de um bilhão. Então, você. É. Eu não. É porque pra mim é um jogo, tá ligado? Sim, sim. Eu quero jogar o máximo que eu puder. É da hora, divertido. Mas eu acho do caralho, pra você ver como as pessoas são diferentes. Nem por isso você é um cara que eu odeio. Eu não. Eu falo, velho, tá legal. E eu vou continuar mantendo. Mas assim, tudo bem. Eu fiz a pergunta errada. Você tá com cem milhões lá que você ganhou. Agora o jogo de um bilhão, eu pago pra você esse um bilhão, mas o jogo ele tem que ser... Do jeito que você quer? Do jeito que eu quero. Não é o meu jogo. Então pronto. Claro. Então você tá me respondendo exatamente. Não, mas eu concordo pra caralho com você. Concordo? Eu penso a minha vida é pautada nisso. A gente não foi isso, na real. Porque se a gente não... É lógico. Tem coisa que a gente... Que pessoas querem anunciar aqui. Por exemplo, você tá bebendo cerveja. Você não pode beber cerveja na porra do podcast. Não pode. Então você não se preocupa tanto com dinheiro. Não, a gente não tá nem aí pra isso. Cara, eu me preocupo muito pouco com dinheiro. Então pronto. A minha única ponta era dinheiro e fama. Eu me preocupo muito menos com fama ainda. Sim, mas eu tô tentando te convencer que dinheiro não é a sua prioridade. Ok. Já me convenceu. É isso. Não é, cara. Você tá bebendo essa merda aqui. Você falou de maconha. Tudo que é errado. Você tá numa época de... Mas por que é errado? Isso é politicamente pouco. Errado pra ganhar dinheiro. Errado pra ganhar dinheiro. Errado pro mercado, isso é errado. Você tem que falar... Com certeza. Você tem que falar... Se você quisesse ganhar dinheiro, pra caralho... Eu disse que não. Primeiro você ia estar aqui falando assim... Galera, tudo bem? Eu tô aqui com o Maurício. Maurício, você tem umas posições políticas meio erradas, né? Você ia me dar porrada porque eu falo coisa politicamente incorreta. Aí você ia lacrar. Porque você ia pensar no dinheiro. Você não ia ter essa cerveja. Você ia estar barbado. Certinho. Bonitinho. Com uma camisa legal. Fazendo crossfit. Falou que não gostou da minha camiseta. Essa é a minha camiseta preferida, cara. Então o dinheiro não é a tua prioridade. Você quer ganhar, filha da puta. Eu quero ganhar. Mas é novo. Todo mundo quer. Ninguém fala não pro dinheiro. Exatamente. Ninguém fala não pro dinheiro. Eu não vou morrer pobre. Tudo bem, mas ninguém vai também. Alguns vão. Não, que pensa assim, não vai. Não vai. Não vai. Quem morre pobre, na minha opinião, é quem depende muito. Sempre quem depende... Infelizmente, tem gente que depende, caralho. É foda. Mas quem depende, tende a morrer pobre. Quem olha e fala, mano, é comigo, não morre pobre. Quem entende... Por isso que o coach, às vezes, tem que falar isso. Quem entende que é você, acabou. Não é o Estado, não é o patrocinador, não é o Bolsonaro, não é a Dilma, não é meu pau, não é nada. É você. Não morre de fome. É. Não morre, velho. Não morre. Você acha que tem um lado positivo do coach também? Você acha que é bom esse fenômeno? Cara, é fã de coach aí. Ah, cara. Eu acho que tem, cara. Acho que tem coaches e coaches. É igual DJ, caralho. Tem o DJ que pega a porra do som, liga aí... Bota um pendrive e foda-se. Põe drive e foda-se. Tem DJ que, caralho, não, vou pensar na velocidade da galera dançando antes de começar uma balada e tal. É. Tem coach e coach. Só que, igual tem stand-up, stand-up, tem não sei o quê. Mas como abrangeu tanta gente, a tendência é ter mais gente ruim fazendo do que gente boa. Agora, os bons são excelentes. Esse é o fenômeno da popularização, né? É, igual youtuber. É. Cara, igual youtuber, porque tem cada coisa que, meu Deus do céu. Exato. Youtuber, qualquer merda, jogador de futebol. Quantos jogadores jogam bem? Vamos lá, vamos botar sete mil. Quantos jogam mal? Sete milhões. A tendência do futebol é ter mais gente desqualificada do que qualificada. A tendência é de tudo. A hierarquia funciona assim. Não de tudo, porque podcast tem pouca gente fazendo. Então tem... Mas mesmo dentro dessa pouca gente, existe uma hierarquia, né? Hierarquia. Mas eu acho que o cara que... Oceanógrafos. Tem quatro mil oceanógrafos. Então a tendência desses oceanógrafos é ser mais qualitativa do que quantitativa. Porque esse cara estudou pra caralho pra fazer isso. Porque ele gosta tanto disso, que não tem outros valores que levam ele a fazer isso. Total. Agora, DJ, vou pelo dinheiro. Já é ruim. Entendeu? PM no Rio de Janeiro. Vou pelo dinheiro. É. Esse cara vai pelo dinheiro e tá fodido. E fode os outros. Irmão, eu só ganhei dinheiro com comédia quando eu comecei a fazer aquilo que eu acredito. E só perdi quando eu comecei a fazer aquilo que eu não gosto. Caralho, isso é muito interessante, cara. É, né? É bom de ouvir. Dá a esperança no mundo. Aonde eu perdi dinheiro com comédia foi fazer aquilo que eu não gosto. O que eu amava fazer, ganhei dinheiro pra caralho. Mas muito. Muito. Eu penso assim também. Eu acho que tem que ter amor envolvido na criação. Pra caralho. Eu tô empolgada. Ó, o meu show agora diminuiu pra caralho a porcentagem de gente que vai. Porque a galera vai pra ver o webbullying. Ou fosse as pessoas. Não tem mais webbullying. Meu, é? Mas isso aí é... Meu show agora é... Fiquei babaca. Eu sou o Los Hermanos. Não tenho a Ana Júlia. Não ficou babada, não. Não, não. Mas assim... Galera, tá. Meu especial da Netflix agora que eu vou lançar. Não tem meu webbullying. É só texto. Vai ter uma galera... Eu fui pro webbullying. Tá bom. Então, beleza. Tá aí. Vai lá assistir os reprises. Vai ver os que você gostou. Vai ver os reprises e tal. Quero fazer esse caminho agora. É claro, mano. Então, quando eu fazia o webbullying pra forçar a fazer pra ganhar dinheiro, tava ruim. Quando eu fazia com tesão do caralho, tava bom. Quando que sai o especial? É 16 de abril. 16 de abril. Maurício, obrigado por ter vindo conversar com a gente. Eu adorei. Falei demais, né? Obrigado, cara. A gente tem mais um super chat pra responder, mas é rapidinho. Vambora. Beleza. Vou começar aqui, Igor, que eu já tô... Tá, vai lá. Mais rápido aqui. Na real, nem tô mais rápido. Agora tô. Bom. Arco de sonar... Não, esse aqui já foi o antigo. Não, é de hoje de novo. Ah, é de novo? Aham. Caralho. Ar-condicionado mandou 20 reais e falou gelando o chat. Valeu, ar-condicionado. Obrigado que tá calor, mano. Ó, o Charles de tudo. Ele mandou diferente hoje. Ui, que friozinho gostoso. Obrigado, lindo. Ah, pro ar-condicionado. Entendi. É. Caralho, os caras... Os caras ficam brincando entre si. Bom que eles dão dinheiro pra gente. João Pedro, se não é alguma coisa, Garcia. Grandes homens, acompanho desde o 18. Mesmo não concordando com muitos ideais de vocês, admiro a capacidade de estarem abertos pra conversar sobre tudo. Obrigado pelo podcast incrível que criam. Parabéns pelo trabalho. Valeu, João Pedro. Matheus Moreira. Adoro o flow. Vocês são foda. Parabéns pelo trabalho. Sempre ouço quando estou trabalhando em casa. O que acham de um flow com pirula? Acho que seria épico. Seria épico, mano. Demais. Já convidamos ele. Falta se o corona acabar aí, eu acho. Né? É o novo carnaval, né, o coronel? Depois do carnaval. É, João Pedro Fernandes mandou 5 dólares. Maurício, fala que... Falava. Falava que era teu primo pra pegar mulher. Muita gente. Caralho, eu dei uma dica disso uma vez. Eu pegava muita mulher antigamente falando que eu era do BBB3. Eu falava. Não sei se você se lembra. Carlos, BBB3. Fiquei com a Marília. Ah, lembro. Nem tinha Marília. Eu pegava. Fiz isso com... Eu fiz isso com baixista do CPM. Falou que você era baixista do CPM. Baixista do CPM. E aí ele tá usando você. E ele falou, manda um salve pro Otrop. Otrop, um salve. Continua fazendo isso. Engane pessoas. O Nerd Sedutor mandou cenzão. Uma das coisas mais legais que eu já fiz ao vivo foi participar do Face Bullying em Floripa com o Mal. Usava máscara ainda. Ah, que do caralho. Porra, deixa eu falar com esse maluco. Queimou o dele. A gente gravou o Face Bullying. Eu lembro dele pra caralho. Ele tinha uma página que bombava em Floripa. E na hora que a gente foi pegar, deu algum pau no arquivo. Acho que não foi nunca pro ar esse daí. Que caralho, que merda. Tem vários do BBB que não foram. Nerd Sedutor. Ele tem um canal de sedução, cara. Nerd Sedutor. Ele dá dicas igual você de como pegar mulher. Lembrei dele, lembrei dele. Esse moleque é muito gente boa. Pena que nunca foi ao ar. Aí, ó. Tá vendo? Na época tinha 15 mil inscritos. Hoje com mais de 400k. Sofri tanto bullying aquele dia que tem um projeto anti-bullying. Bom, o Luca Wayne mandou... Se você parar pra pensar... Cara, lê quanto que ele mandou aí. Caralho! Ele mandou 500 reais. Caralho! Obrigado, Luca. É nóis, cara. Eu preciso muito desses caras. Criou um podcast, tô falando, cara. Caramba, pra quê? Dinheiro, dinheiro é ruim. Cara, eu sei que você tem um podcast. Não, dinheiro é bom, caralho. Criou um podcast tipo flow ao vivo, toda semana, com vida diferente. Vou fazer. Não vai nada. Vou fazer, vou fazer. Se você for pra pensar, independente da sua condição, você eleva seus problemas. E eles se tornam maiores. Então, no final das contas, rico ou pobre, tá todo mundo ferrado do mesmo jeito. É isso. Mas eu acho que o pobre, nessa condição de... Eu acho que a... Eu acho que o pobre tá mais ferrado, né? É, porque a pobreza... O problema dele é mais pontual, é emergencial. O pobre... O rico, ele... Qual que é a função do dinheiro, às vezes? É te deixar livre pra você refletir sobre quem você é. Porque o pobre, ele não consegue refletir. Por isso que o pobre precisa de arte pra caralho. Porque o pobre, ele não tem tempo, velho. Ele tá fudido. Ele tá trabalhando, fazendo três trabalhos seguidos, cuidando da criança. Então, ele não para pra pensar e falar, peraí. Puta, é verdade. Ele é alienado, porque ele se fode. O rico, não. Ele tá o dia inteiro em casa e fala, peraí. Pensando bem, eu acho que eu deveria fazer uma coisa melhor pra sociedade. E o que tem mais escolhas, ele tem mais opções pra escolher. Sim, sim. Ele tem mais, tipo... Mas vamos só pra inovar mais e tal. Normalmente, o rico que tá fudido é psicologicamente. Mas sabe por que o pobre, às vezes, é mais feliz do que o rico? Porque ele tá alienado no dia a dia que ele não consegue refletir sobre ele. Então, ele tá tão fazendo coisa que ele tá num automático. Ele ainda não parou pra pensar, caralho, eu sou um bosta, eu sou feliz, eu sou... O rico, não. O rico, ele suicida-se. Não é porque ele é frágil. Não, pelo contrário. Porque ele já tá no nível que ele consegue se dar o luxo de parar pra pensar um pouco na sua existência. O pobre, às vezes, não tem tempo, velho. O cara tá fudido, trabalhando pra caralho. Falar tudo em preci... Foda-se, tem que comer. Mas tem que comer. Comer é mais importante que dar de preci. Não tem tempo de ficar, ai, deixa eu pensar, não, porque é minha vida. Eu fui pra Santiago de Compostela. Não tem tempo. O cara tá fudido. Total. Caralho, falando tudo junto. Ó, o João Birman mandou cinquentão. Queria confessar que o Maurício foi o único comediante que me fez ir de Copa pra Bangu ver o show. Que dá do caralho, velho. Eu lembro desse show, foi ano passado. Foi foda esse show. Ele mandou aqui. No dia eu percebi... Filetado. Pode falar, pode falar. No dia eu percebi que não é sempre que o webbullying funciona. É, foi ruim o webbullying. É? É, foi um webbullying. Eu fiz dois shows. Primeiro não foi tão bom, não. Foi um cara que... Tinha alguma coisa com a ex-mulher, mas não funciona, porque é um improviso, cara. Eu dependo muito do cara, do que o cara vai me passar. Aí ele manda aqui. Raul, Raul. Eu lembro. Cinquentão pra pomada de barba do Jean e pro implante do 3K. Valeu, Birman. Obrigado. O Ramírez mandou 20 contos e falou, quero saber quando vão trazer o rei das minhocas. Não faça ideia de quem é o rei das minhocas, Ramírez. Obrigado aí pelos vintão. O Rodrigo Reis mandou 20 reais. Vocês são foda. Primeiro superchat que mando pra alguém. Parabéns. Vou dar sub na Twitch. É nóis. Vejo que o flow muda o horário que começa. Conseguem, além do sininho, notificar em algum lugar, tipo Insta, Twitter, sei lá. Cara, a gente avisa em todas as nossas redes sociais lá. Mas a gente atrasa porque a gente atrasa mesmo, cara. Às vezes acontece, cara. Eu acho que dois flows começaram na hora. De 118 deve ter tido um ou dois começaram. É normal, cara. Isso acontece. Alain Santos falou, manda um abraço pra minha amiga Andriele. Sou meio idiota, às vezes, mas gosto muito dela. Sou fã de vocês. Sucesso. Caralho, gado demais, hein, Alain. Caralho, muito Beto, né, não? Gado demais. Beto, Beto. Fala tudo. Beto pra caralho. Beto ainda vacilou com a mina antes. É lógico. Caralho. Mas vocês cagaram o cara. Você tem que ser mais parceiro. Fala aí, irmãozão, parabéns aí por você ser um dos maiores diretores de marketing do Brasil. Você tem que dar um poder pro cara. Ele olha e fala, sou foda, obrigado. Pô, mas ele foi beta pra caralho, pô. Mas não fala isso. A mina tá ouvindo, velho. Alain Santos, o cara fala... Alain, do caralho que você proporcionou pra você provar pra essa mina, velho, que você gosta dela, além de querer só comê-la. É isso aí. Vamos falar que você é transudo. Duvido tu mostrar isso pra Andriele, cara. Duvido. Eu te dou 10 conto. Você devolve, né? É, devolve os 20 que ele mandou. É, você aí, Igão. Tá. De novo? Tá bom. Bruno Bonin mandou aqui 20 reais. Dinheiro não traz felicidade, mas ser pobre não traz porra nenhuma. Eu concordo. Não, mano, tô falando que dinheiro não traz felicidade. A gente falou que dinheiro, ele tem um limite pra você começar a ter... A gente é brasileiro, a gente é fudido. Aí não é maneiro tu ter o dinheiro como teu objetivo final da vida. É uma cagada. Porque a hora que você ganha dinheiro, acabou o objetivo. E aí? Puta, eu falo isso no... Cara, tem um podcast que eu falo exatamente disso, de propósito. Que eu falo assim, o propósito. Se o propósito não pode ser ficar rico, rouba um banco, tá rico. Acabou. É o propósito, é o bagulho que você fala, mano, eu quero, puta, mudar alguma coisa, fazer as pessoas gostarem do mesmo... O meu propósito, eu vou te falar, é as pessoas gostarem do mesmo humor que eu gosto. Esse é o meu propósito. Adoraria que todo mundo gostasse dos saltparks que eu gosto. Adoraria que todo mundo tivesse o humor que eu tenho, por conta das vivências que eu tenho. Então eu tento... Esse é meu legado. É fazer todo mundo entender as piadas que eu trago. Eu ainda não consegui. Tá longe disso. Porque eu posto um negócio, ainda tem muita gente que fica puta, me ofende, me ataca. Não sei se você fala sobre você, eu falo sobre o ambiente que você tá inserido também. Tudo bem, mas eu adoraria que tivesse uma legião de pessoas que não me idolatrassem, mas falasse, caralho, ele pensa igual a mim, somos brothers. Entendi. Entendeu? Esse é meu legado, velho. Meu legado é tipo, eu ir pra Floripa e não me preocupar que teve três sessões, mas teve uma sessão lotada de quem gosta muito de tudo que eu falo. E esse lugar tá lotado. E depois dali a gente vai e ainda toma cerveja. Porque eu quero conversar com essas pessoas. E não tipo eu e fazer um show pra um bando de patricinha que não tem nada a ver comigo, mas porque eu sou um cara da moda, ela tá indo me assistir. Entendi. Esse não é o meu legado. Pode crer. É legal isso. É onde eu quero chegar, tá ligado? Eu acho que você vai ser feliz. Não, na real eu acho que você vai sofrer muito. Pode ser. Porque a vida é sofrimento pra todos. É, sim, mas eu vou falar, cara, que às vezes eu faço uns shows assim, que eu falo, mano, tá vindo uma galera de Bangu, o cara de Copacabana. Porque ele gosta... Esse cara que atravessou Copacabana pra ir Bangu me assistir... É longe pra caralho. Ele gosta muito de mim, velho. Então eu só posso agradecer ele. E eu tenho que acabar o show, eu fazia isso no meu canal, que era o Ganhando Amigos, que eu pegava. O que eu fazia? Eu botava o QR Code do meu chat de WhatsApp na tela. A galera botava e entrava tudo no chat comigo. Acabava o show, eu ficava batendo papo com eles no hotel, velho. Porque eu quero esses caras. E aí acabava o dia seguinte, a gente tomava cerveja junto, ia andar de kart. Teve uma vez em Itajubá que eu andei de kart com 50 fãs. Eu acho... Fã não, público, mas eu acho isso tão do caralho. É, é. Isso é maneiro demais mesmo. A gente fez um churrasco pros nossos apoiadores. Isso é muito legal, velho. A galera que eu quero é essa galera. Eu não quero o cara da moda que fala, ah, eu fui no show dele, eu nem gostei. Não. Eu quero esse cara que fala, porra, sou seu fã, saí da puta que mariu pra ver, aquele webbunny não foi tão bom. Do caralho vi isso. Que é um brother. Por isso que aquele cara que falou pra você, ele não foi um hater. Sim, sim, sim. Ele era um fã sincero. Ele é um fã, mano. Ele é um jovem que tinha seus pensamentos. Esse cara é legal, mano. Esse cara você tem que abraçar, você tem que mandar ele tomar no cu. Tem que falar, velho. Não, mas aqui na mente... Ah, ué, que tipo, é frustrante. Você não pode tratar todo o cara que te escuta, inclusive daqui, não sei quantas pessoas estão te escutando, como as pessoas que realmente gostam pra caralho do que você fala. Não pode tratar todo mundo assim, né? Não pode. Claro. Porque às vezes a gente tem uma mania, e isso é o ego. Que a gente vai lhe falar, aquela ali tem mais seguidores, eu vou agradar ela. E tem um maluco que te ouve pra caralho. Mano, ele te compra, ele te adora, ele mostra pra família. Esse cara que eu tenho que tratar bem pra caralho. Essa porra aqui é passageira, isso daqui vai embora, esse cara vai ser meu brother. Ele entendeu onde eu quero chegar, ele não é meu fã, ele é meu brother. Aliado, companheiro. Aliado, ele fala, vou te dar 20 reais, porque eu quero que você fale mais dessas merdas pra outras pessoas. E não vou te dar 20 reais porque eu achei interessante esse episódio. É não, mano, quero que você continue fazendo. Sim. Esse é o cara do caralho. Total, total. Eu concordo pra caralho. Graças a Deus, a gente tem uma legião do caralho. Então, porra, quero... Caralho, ajuda a gente a não após. Se eu puder, porra, fazer parte disso, eu adoraria, tá ligado? Já foi, já foi. Não, não, não de vocês, mas eu, por exemplo, eu por ter sido muito mainstream, isso que é foda. Eu descobri quem é de verdade e quem não é de verdade. O mainstream te leva pra um lugar que é tipo, nem todo mundo gosta de você assim. Dá uma derrapada. Tem várias pessoas que estão ali só porque tem que estar ali. Tem que estar ali, se ele é mainstream, você vai no show do Whindersson, ele tem 30 mil pessoas. Quem gosta do Whindersson de verdade, que sabe quem ele é, não é 30 mil. Entendeu? Às vezes é mil do caralho. Pra caralho também. Mas não é 30 mil. Porque tem mil que amam o Whindersson, aí tem mais 15 mil que estão lá porque... Pelo hype. Pelo hype. E tem mais 10 mil que não fazem nem ideia, mas tá, tô ali porque vou sair na foto. Esse cara eu não quero, velho. Ele é pra ganhar dinheiro, tudo bem. É. Mas eu não quero, velho. Eu não quero. Eu não quero depender dele. Porque amanhã eu vou fazer uma merda. E esse cara vai te bater. E ele vai me bater. Aconteceu isso com o Bolsonaro. Quando eu comecei a criticar o Bolsonaro, caralho, eu sou comediante. Quem me conhece da raiz, ama as merdas que eu falo do Bolsonaro. O cara fala, o Meirelles fala umas merdas muito engraçadas de qualquer cara. Ele dá porrada nos caras. Quem me comprou na época do pânico é bolsonarista muitas vezes. Fala, eu gosto do pânico. Esse cara é do pânico, vou seguir ele. Aí quando eu dou a primeira porrada no Bolsonaro, ele fica muito magoado. Vai tomar no cu, vai embora. Agora, magoa-se a vontade. Foda-se. Tá certo. E tu tá certo pra caralho, na minha opinião. Foda-se. Você não é meu fã. Você não é porra nenhuma. Você não é meu público. Você é só um cara que tá surfando num hype. Não é meu só. Eu devia estar ali, né? Você não devia estar aqui. É, quiser ficar aí, pode ficar. Pode ficar. Adoraria que você ficasse e gostasse das coisas que eu falava. Mas não vem me criticar. Eu nunca te prometi nada pra te decepcionar. Nunca falei que eu... Não, porque o meu humor não é sem... Se eu falasse, galera, eu sou comediante sem palavrão do Brasil. Vem e de repente eu falo um palavrão. Esse cara tem o direito de falar vai se fuder. Eu comprei você com... É que nem a galera que fica xingando o Leandro Rassum porque ele emagreceu. Perdeu a graça. Perdeu a graça pra quem não conhece ele na essência, caralho. Porque o cara que... A graça dele era ter gordura? Qual a parada de graça é essa? Que porra de graça é essa? Concordo que ele perdeu a graça porque ele nunca foi um cara pra mim que representasse tanto porque ele é um cara pra mim que é engraçado enquanto o gordinho fracassado. Mas pra mim, quando eu conheci o Leandro Rassum de verdade, eu falei ele é muito mais do que o gordinho engraçado. Ele é um puta cara inteligente. Ah, ele perdeu a graça. Então se o cara morre de diabetes vai tomar no cu. Não quero você perto. É. Total. Não quero... Vai embora, velho. Não quero você perto. Pau no cu dos fanáticos. É isso. Pau no cu do extremista. Oi, tem superchat ainda pra vocês lerem. Ah, é? Tem mais um. Vocês encerraram e a galera tá mandando. Tá bom. Deixa eu ler que o Jean leu outro. Não, o Igor até eu leu o último. Mande um salve pra minha tia Deide. Deide Costas. Mandou o Saminho na gringa. Maravilha. Deide Costas. Deide Costas. Um salve. Deide Costas. Um salve. Saminho na gringa. Manda aí, ó. O Alan Santos. Vou cobrar o 10 reais porque eu vou mostrar. Ele mandou aqui. Mandou mais 20. Murilo Lima mandou vintão. Falou... Opa, e aí, Flowers. Adoro o podcast de vocês. Um abração pro Maurício. Já pensaram em chamar o Platinho? O cara tem umas reflexões interessantes sobre filosofia. Não conheço. Beleza. Então eu não pensei em chamar. Bom, vai. Alminato. Essa aqui é diretamente pra você, cara. Fala. Migtal Brasil. Dá um salve pro canal Dom Sandro. Obrigado. Não tem de mil e tal, Brasil? Você sabe o que é Migtal? Não. Migtal é uma sigla M-G-T-O-A-W que significa Men Going Their Own Way. É uns caras que não se relacionam com mulher. E a gente é esses caras? Não, é porque... Ah, ele é um... É, ele é. Ah, entendi. Eu tô te zoando porque o Petri se tornou um... Um símbolo do Migtal. Um símbolo de Migtal sem querer. É verdade, ele é mesmo. Tá ligado? Mas sabe por que eu falei isso pra ele? O Petri, cara, se parar pra pensar, ele é um cara... Ele é o único cara do Brasil que faz academia sem camisa e é uns caras falando... Parabéns, Petri, belo corpo. Não tem umas minas que pagam a pau pra ele. É uns caras. Parabéns, levantou a garrafa, hein? Mandou bem. Mandou bem, vou tentar hoje. E é uns caras, tipo, igual ele, assim. Não é umas minas que tem tesão nele. Sim. Mas eu acho do caralho, porque o Petri... O que é o Petri? O Petri, ele realmente é aquele cara. O Petri é de verdade pra caralho. Pra caralho. De verdade é porque ele falou... Mano, eu fiz umas cagadas no passado. Do caralho ele assumiu as cagadas que ele fez. Ele falando da baqueta que ele enfiou no cu. Essas merda. Ele faz mesmo. Sim, sim. Ele tem uma parada... Acho que o Petri até é gay. Mas ele tem umas paradas... Não, eu acho ele muito legal. Eu acho ele muito legal. E tem muita gente que tem preconceito com o Petri porque ele fala coisas que fomentavam ódio no passado. E aí, de repente, ele começou a mudar porque ele era um cara tão raivoso. Ele ligava o microfone e falava tanta verdade que ele entendeu que ele precisava ser combatido dessa forma. Ele mesmo entendeu. E era engraçado que assim, as merdas que ele fala, não importa ele ficar bonito ou não, as minas não vão ficar perto dele. Porque ele fala os bagulhos tão de verdade masculina que ele repele. E os caras que realmente vão se identificar. Lógico. Mas eu tenho um projeto com o Zuckerman, que é o Varanda Gourmet. É eu e o Daniel Zuckerman, a gente tem 36 anos. Eu sou casado, ele foi separado, agora tá namorando. Mano, a gente faz assunto de tiozão. A gente foi olhar 95% público masculino. Por quê? Porque a gente fala as nossas verdades. O Flo também, cara. O Flo é 90% homem. Lógico, mano. Porque você não vai conseguir falar um bagulho que... E não é porque a mulher é mais ou menos. Não, é porque a mulher não se identifica com as verdades que você, às vezes, profere, velho. É. Mas também o Joe Rogan também é assim. Eu acho que, não sei... Talvez tenha alguma coisa do consumo do público feminino com o YouTube que não seja... Não, eu tenho uma outra teoria. Você tem uma porrada de monarques que está te escutando. O Petri tem uma porrada de petris que estão escutando ele. E eu tenho uma porrada de Maurício Meirelles, entendeu? Entendi, entendi. Então, se eu sou um pouco mais feminino, eu vou ter perfis mais femininos. Entendi. Você é muito masculino, então você tem perfis mais masculinos. É que saiu uma estatística que o consumo do YouTube é prioritariamente masculino, entre a demografia. Mas depende também. O Paulo Gustavo no YouTube é 90% feminino. Claro, tem as suas... Tem as suas bolhas. É que a minha bolha é bizarra. Minha bolha é 70 a 30. Tá melhor que nós nesse sentido. Melhor, não sei se é melhor. Mas o Varanda é 95. É. Entendeu? E a mulher que me ouve me adora. É, eu não sei. Eu acho que mulheres gostariam de ouvir o flow. Tem umas minas que escutam o flow, não sei por quê. É porque a gente é muito ogro. Traz mina pra cá, velho. A gente traz, pô. A gente traz pra caralho. Mas sempre é uma visão masculina com mulher, né? Porque vocês são os batedores de papo, ou não? Cara, não. Vocês estão em maioria. Cara, a gente trouxe a Amy White, velho. Mas é homem. É pensamento masculino. Não, a Amy White é mulher. Mas o fã da... A gente falou sobre filho. Ela é uma turma, tá ligado? Eu amo a Amy White. Eu tenho coisas com a Amy White maravilhosas. Eu fiz um webbullying com ela épico. Sim. Eu adoro. Eu trouxe ela no meu programa. Eu acho ela muito inteligente. Mas ela é público masculino ainda. É verdade. É verdade. Ela é mesmo público masculino. Então a cabeça dela, ela sabe... A gente chamou a Tata, que é... Namorada do muçulmano. Esposa, não sei. Ela veio. Ela é feminina. Mas realmente, é. Gente, sabe qual é o problema? As mulheres não querem conversar com a gente. Tudo bem. Mas aí você vai encontrar umas. Quando vocês começam a pegar uns caras mais maleáveis, você vai encontrar mulheres mais maleáveis. Não, veio o Brasil, que ela é meio homem também. O público dela é meio homem. Mas veio a Sherry Guns, o público dela também é meio homem. É isso, velho. Caralho. É público masculino, cara. Quando você pegar uma Karol Conká e fudeu. Pô, adoraríamos. Entendeu? Vem aí, Karol. Vamos ver se a gente consegue trazer a Boca Rosa. É? Seria foda. Mas é isso, Maurício. Cara, quer complementar? Não, não. É quando você trouxer a Boca Rosa, você tem que saber que você está falando a visão masculina sobre a Boca Rosa. Ainda. É a minha visão. Porque as suas dúvidas são masculinas. Porque nós somos homens. Entendeu? Você não vai chegar para ela e falar, vem cá, a nova costura da... Mas as dúvidas também são monárquicas, não só masculinas. É aquela coisa de você não pegar e tirar a individualidade do homem. Tudo bem, concordo. Mas você concorda que o cara que te gosta, ele vai falar, puta, a pergunta que eu faria para a Boca Rosa seria essa? Claro, concordo. E não a Thaís. E a fala, puta, o monarca perguntou aquilo que eu sempre quis perguntar para a Boca Rosa. Concordo, concordo. Porque a sua pergunta, ela é espontânea. É daquilo que você tem. A sua curiosidade é, Boca Rosa, e aí? Você saiu do Big Brother e aí, mano? Você ganhou muito dinheiro? Talvez você pense em dinheiro. A mina vai falar, mano, eu quero saber se ela deu para vários caras. Essa é a dúvida dela, entendeu? Enfim. Senhoras e senhores, obrigado aí. O cara termina. É, pode terminar. Vamos finalizar com o Maurício finalizando o flow. Vai, finaliza o flow aí. Vai falar alguma coisa, qualquer coisa. Senhoras e senhores, arrasta o like, não sei, fala. Dá o joinha. É isso? Não, cara, por favor. Não tem essas porra? Não, não. Então, galera, essa foi mais uma edição do flow. Vai tomar no cu todo mundo. Vai tomar todo mundo no cu. Vocês são todos os otários. É isso. Me segue só se você gostar do que eu falei. Não me segue se você não gostou, porque eu não quero mais gente enchendo o meu saco quando eu não gostar de algo. É. É isso. Pau no cu de todos. Inclusive das mulheres. Um beijo no coração dos meus amados da Twitch. Falou.